Salve, salve rapaziada, você que está na sintonia ligadinho aqui, olho pra cá, olho pra lá, numa sintonia diferente, ano 2020, infelizmente vários problemas se passaram, mas aqui está o hip hop, firme e forte, através das suas leis, através das suas lutas, certo? A gente está aqui, no ano de pandemia, num estúdio, diferente do que a gente está acostumado a fazer todos os anos na Coab Rubemberta, com os nossos presentes, que a gente está acostumado com aquele palco 10x10, que era o sonho de todo favelado pra fazer um hip hop digno de inclusão social. Hoje a gente está aqui num estúdio digno também de inclusão social, porque a gente lutou, porque a gente foi e buscou um incentivo pra ter o Coab É Só Rap, e a gente fez a proposta de estar criando esse Coab É Só Rap, criando esse Coab É Só Rap através de uma live. E essa live, ela vem com a participação de 10 grupos, 10 grupos que fazem parte do embolamento cultural, embolamento cultural que é um coletivo que surgiu após o fim, o término, não o fim do Coab É Só Rap, porque o Coab É Só Rap retornou. Então, o que aconteceu, rapaziada? A gente perdeu o Coab É Só Rap, a gente não tinha mais as demandas do orçamento participativo, conforme a gente lutou reunião após reunião, mas a gente conseguiu viabilizar um projeto de lei. E hoje, com a maior satisfação, eu posso dizer pra vocês que estão em casa, que apoiam o hip hop, que apoiam essa ferramenta de resgate, de inclusão social, que já salvou a minha vida, já salvou a sua, talvez já tenha salvado até a do seu filho. E se não salvou, pode pá, que ela pode salvar. A gente está aqui pra mandar um recado de cultura, consciência, no ano onde a cultura popular vem sendo sucateada. Num ano onde pobres vêm morrendo sem ter respirador no hospital. Num ano de pandemia, onde os políticos, em vez de fazer o hospital que está no planejamento, eles roubam a licitação pra botar dinheiro no bolso. Num ano de guerra, onde infelizmente a gente teve diversos ataques. E o embolamento cultural, o hip hop, a nossa cultura de periferia, ela não vem aqui somente pra fazer entretenimento. A gente vem aqui pra dizer a verdade. O rap dos anos 90, feito e criado na rua, ele vem pra dizer que é possível a favela se organizar. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova, TH. Tá aqui a prova, tá aqui a prova. Agora, a valorização do Coab é só rap no calendário anual da cidade de Porto Alegre. Então a gente vem aqui com toda humildade dizer pra vocês que tá começando a primeira live do Coab é só rap, 14 anos, que agora é lei. Certo, rapaziada? Com vocês, então, DJ TH. Vamos que vamos de som, rapaz! Pula na jaula, se for. Sangue no olho, bicho soltou. A selva é triste e quem duvidou, virou o jantar dos pique monstro. Pula na jaula, se joga, se vai aguentar a pressão. Segura a bronca, ladrão, se tá suave, irmão. Só monstrão, velha escola, milianos na cena. Protesto inverso na pele, a fúria continua a mesma. O rap é meu artigo no contexto criminal. A favela em ascensão não é capa de jornal. Ronco o estômago da besta quando as feras se encontro. Leões na mesma jaula só se pôr no mesmo bando. Me diz o que mudou, pra mim a fome aumentou. Se tropeçar aqui, nós janta até o tratador. As pauladas evoluíram, o zoológico é o mesmo. Na cadeia alimentar, os grandão come os pequenos. Aqueles que deserdaram, abandonaram a matilha. Embolado do rebanho, dos viado, é merendinha. Até não me leve a mal, sei que a selva é a mesma. Mas aqui é só monstrão, caçador e não as presas. Pular na jaula se for, sangue no olho o bicho soltou. A selva é triste quem duvidou, virou um jantar dos pique monstro. Aqui não entra qualquer um, porque o estado é de jejum. E o leão está faminto louco pra quebrar o jejum. E não adianta aplicar o tranquilizante, porque a minha raiva aumenta a cada instante. Só tendo instinto selvagem pra tá no fronte. E um faro aguçado pra sentir o falso de longe. Que tá na moita preparando o ataque, o movimento em falso. Eu sangro a tua carne, o rei da selva nem sempre é o leão. Mas aqui nas 16, quem sabe é o negrão. Tô embolado, já fiz a conexão. Deslizando na base, na produção do monstrão. Nossa manada aumenta a cada dia. Vila Jardim e Tola, Partenão e Matias. Rimas com garra, só louco bom de briga. Que é certo eu julgo lá, com efeito Godzilla. Pula na jaula, se for. Sangue no olho o bicho soltou. DJ TH, você está na live, coab é só rap, certo? Eu sou Tire arriscando aqui apresentar os monstros do Rio Grande do Sul, certo rapaziada? E eu queria lembrar pra todo mundo que tá em casa, quem tá curtindo, pode mandar um salve. Manda um salve pro seu amigo, que nós vamos tá aqui mandando um salve. Manda um salve pra sua quebrada, que nós vamos tá aqui mandando um salve. E mais importante do que um salve, irmão, é a gente reconhecer a sensibilidade dos irmãos. Dos irmãos que lutaram pelo coab é só rap, dos irmãos que estão aqui fazendo o coab é só rap, num ano onde a cultura foi deturbada, não foi apoiada, e a gente, ao faiate de ouro, costurou, secretário aprovou. E é o seguinte, os grupos se responsabilizaram de dar a metade do seu cachê para estar distribuindo na sua própria comunidade, certo rapaziada? Lembrando que a gente não tá aqui só pelo business, mas a gente tá também com a responsabilidade social. Desse valor que a gente viabilizou de 50 mil reais, fora o custo que a gente tem de estrutura, a banda que vai tá arrecadando o seu cachê, também vai tá viabilizando 50% desse cachê pra ser doado na sua própria comunidade, através do embolamento cultural, certo? E aí é o seguinte, ó, vou chamar uns caras que vêm fazendo acontecer, vêm somando, a miliano tão na cena, contrariando a estatística, certo? Meus parceiros que vêm lá da Zona Sul, diretamente da Vila Funil, então, 3LK, tudo com vocês, meus irmãos? É isso aí! Som! Salve, salve, 3LK! Megane DVL, meu parceiro Edinho, e o DJ Zion, pedindo de cessa pra entrar na sua casa. E aí, e aí, e aí, som, som! Beat TH! Ei, ei, ei! Quebrada canta e se for lançamento, nego racha a cara, time pra não solta lento, bro, respeita a peça rara. Vem no sul, é subindo, mundo rima no fio da navalha. O objetivo é divulgar, meu, rap é que não para a cama. Na realidade, tô cagando pra comércio, faço sempre, por amor, perdão. Nunca fiz por média, toda quebra me conhece, sabe do que tô falando. Eu me refiro ao artista, mano, e sim ao ser humano. Dou o tempo, dou o espaço, toda sexta, a mesma vai me fazer. O que for possível, pra que o rap é que não parar. É nosso GG, se quiser procura lá. Vai ter rap de verdade, umas ideias pra trocar. E da rua, tô ligado com o que é da malandragem. O caminho do sul, o rap é o caminho da verdade. É o espaço do meu lado, mas parece, meus irmãos. Falo na dificuldade, nunca me deixa na mão. É de ouvir o peixe, sai ou saruga, loucão. Tu fudeu, pores e o mais foda que é o lobão. Aqui é diferente, mano, vejo que o conteúdo tem cultura. É só você prestar atenção, que... A cada batida que bate na velocidade, que bate do meu coração. Rap é minha vida, minha vida, é o rap. Acorda pro mundo, levanta, loucão. Toma com o time, mata da nave, cola, é maçadização. Segui-me firme, não corre, negou. Rap é que não para, independente, na cena negou. Rap é que não para, sou de quebrada, que largos loucos. Tudo empolgadão, cantando o sul que viveu. Tem zero e caem em ação. Na nave eu colo com os loucos, e são todos meus irmãos. Independente da vida, sempre vão me estender a mão. Mexo na bola, no outro, não é de verdade ou não. Atrasalado é mato, nesse mundo de ilusão. Carrego a minha bandeira, de favelada em ação. Mafia da nave, minha gay, rap, minha religião. A cada integral, vários papos. Se engajam vencido cansado. Se o top é tudo que eu quero, só vem buscar os espaços. Batalho dia e noite, sempre na frente do front. Tá tudo de frente, de morro. Sou boca braba e não morro. Quem deve ser vinte, se esclore. Vocês tão foda da rua, já tamo tirando o barato. Há anos, vocês se esclore. Então, vinte loucos, sai do chão. Nós de novo, solta o som. Anos vem, anos fala. Velha escola, o mesmo tom. Mema vibe, vários sons. Tamo em casa, é só pução. Plant, rola, é só balão. E a nossa cara é a união. Deixa o suco falar de nós. Veja o carro, anda e solta a voz. Inveja dos caras. Vem que o bagulho, subimos sem pisar em ninguém. Juntos vamos mais além. Tamo vivo nesse game. Mafia da nave é quem? Deixa pra quem tem o dom. Nossa cara é a união. Bola mais um daquele bom. Daquele bom. Deixa pra quem tem o dom. Nossa cara é a união. Bola mais um daquele. Daquele bom. Deixa pra quem tem o dom. Nossa cara é a união. Bola mais um daquele bom. Daquele bom. Deixa pra quem tem o dom. Nossa cara é a união. Bola mais um daquele. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Deixa pra quem tem o dom. Deixa pra quem tem o dom. Salve, salve. Cobb é só rap. 14 anos mano. 3LK tá na casa. E aí. Ei, ei. DJ Zahel nos tocadiscos. O, 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 o. Continente. Continental 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 que o homem falou para não passar, já vou falar para os grupos, não pode passar da lista branca aqui, não pode passar da lista branca. E é o seguinte, os caras mandaram um segredo aqui, os caras mandaram um segredo aqui, vai, agora, fala ou não fala? Não, não, vou falar, segredo não cabe. Então nós estamos aqui, DJ Benhur, DJ TH, rapaziada, Preto X já está se preparando, mandar um salve então para o Regis Beloto, esse bicho, lá da Funil, lá da Funil, é isso aí, Yasmin Vargas, mandando um salve para o seu Dindo, é isso aí, mim, um salve para ti aí, parabéns, seja sempre educada, tu sabe, respeitar a mãe, né, senão o chinelo pega. Giovanni, é, o Giovanni mandando um salve também, o César Jardim, mandando um salve lá então, para o Recanto, né, Didi também, mandando um salve lá, Vila Malvina, está na sintonia, o Didi logo mais vai estar aqui, passando o trabalho que os mano faz lá no Santa Tereza, certo? O Anderson Marques, a Karina, é, vivo o rap, é desse jeito, né, mano? A Daia Rosa, a Michel Rodrigues, Edson Paes Rodrigues, esse nego pediu a visa do atraque frontal, e pediram também uma do Nitrodi aqui, né, nós vamos rolar, só que a gente não pode rolar as registradas, senão o YouTube derruba nós, né, rapaziada? Mas é isso aí, o Dano também mandando um salve, é isso aí, Dano, estamos te aguardando aqui, e o Dano está dizendo que já está chegando, Alessander Rosa, Coab, Zona Sul, é isso aí, Emerson Machado, Rosane Antunes também, né, Rodrigo Carlos Gomes, vamos ver quem mais aqui, o Ítalo Silva, mandando um salve, o Calil, Calil Padilha, certo? Representando, então, ali, o MT, é, quebrada do Titi, o Titi já deu um grito aqui, Titi que já está no aquecimento, Preto X respirando fundo, e o Cristiano, falar em Preto X, o Cristiano já deu um salve aqui, que não é o Preto X, certo? Não é o Preto X, Leonardo, Leonardo do Baralho, é esse bicho, sem rancor, Nitrodi, sem rancor, rapaziada, é desse jeito, também o Igor, o Igor mandando um salve aí, para o Crânios Crônicos, é, e também, a Esther aí, Esther, mandando um salve para o Cleuzir Coelho, o Cleuzir Coelho na audiência, vê, velho, Cleuzir, não quis ir, né, foi no bailão, antes está com o pé doendo, pediu a missão divina, mais tarde o BFN vai estar fazendo, Guilherme também, Guilherme lá da boca, salve, tire, é nós, cai a mão, desse jeito, João, Adroaldo, e Alex Sandro, e é desse jeito, rapaziada, quem quiser mandar um salve, pode mandar, quem quiser, mandar um oi, para a quebrada, um salve do Coab, é só rap, a gente vai desenvolvendo, no mais, vocês podem ficar, com a próxima atração, desse, décimo quarto, Coab, é só rap, que agora é lei, vou chamar, diretamente, diretamente lá do Pinheiro, então, para chegar com nós, meu parceiro, Preto X, é nós, meu mano, salve, salve, fica à vontade, tudo nosso, Coab, só rap, 14 anos, vamos DJ Tuca, pode dar, DJ, estamos juntos na live aí, família, satisfação de estar aqui, Salve Porto Alegre, salve Rio Grande do Sul, A realidade da ponte pra cá, não é mais que a força de um soco, essa frase faz tanto sentido pra mim, o barato é louco, vários com pouco, trocando pouco, e poucos com muito, não fazem nada, eu tô vendo a real disso tudo, enquanto inimigo solta risada, amitimação, muitas na minha quebrada, tabuleiro de jades que se move, vírus que matou mais de cem mil, moleque na quebrada, é o crime como a nove, e a morte de um preto, não mais te comove, pra que se tornou natural, vidas negas importam sim, o que não importa, o que importa é o cabral, trouxe a mentira dentro de uma nau, e por aqui implantou genocídio, Brasil, mas parecem um ninho de cobra, o rap é a cura, o soro é teofídico, eu vejo a corja de político, deixando o estado mais crítico, em mano, vou ser específico, racistas vão com tudo tomar no cu, fascista cutica, eu tô maluco, cegando meu povo, com as suas mentiras, torce a desavença, pra dentro das casas, e hoje meu povo, conta a ti, conspira, teu passado te condena, não tem dia de luta, nem dia de cor, meninas enfrentem problema, não tem como lutar, ela manda vitória, a dona saudade, ficou na memória de muitos, eu já perdi por aqui, mas vejo seus filhos, olhar de esperança, e não me dá vontade, de desistir, a meta é ver, os petinhos sorrir, nas vielas da vida de pé descalço, e nunca ter medo de um dia cair, e ser acolhido se pisar em falso, parece o fim, mas é o recomeço de uma luta, né, perdemos vários irmãos na disputa, cê, ninguém solta a mão de ninguém, sem marcha, é, o fé, parece o fim, mas é o recomeço de uma luta, é, perdemos vários irmãos na disputa, é, ninguém solta a mão de ninguém, sem marcha, é, são dias de sol, dias de frio, olha o serol, passando no fio, minha luta em prol, daquele tio, de um futebol que você nunca viu, daquele moleque que nunca caiu, que pra prostituição não se prostituiu, no encanto daquela piqueira, que para as famílias daqui já destruiu, a morte de um preto daqui do sorriu, bandido bom, é bandido morto, e a tua campanha pra corrupção, infelizmente teve um aborto, quantos criminoso aí tão solto, e com a caneta tão bem feliz, matando a polícia, comprando o estado, o advogado também um juiz, nas costas do povo tem cicatriz, que nesse momento estão sendo cobrada, os caras vão ter que mostrar mais respeito, quando buscar o que são na quebrada, isso aqui não faz filho, mano, se liga na rachada, esse ano eu tô tipo Malcolm X, eu levanto vocês no bico da quadrada, se tudo que tu vê parece o fim, mas na real é só o começo, esse trap não é latar, é de talarico, isso aqui tem um outro preço, essa bala tem endereço, ela vai bem no meio da sua testa, pra ver se tu tem consciência, que nós não estamos em momento de festa, os nomes estão nas frestas, e as ruas estão olhando, eu não morri pra ver um polícia ao branco, na frente de um preto se ajoelhando, e nós estamos lutando, irmão, o gueto, o preto e o branco de periferia, continua na luta, tá ligado? Porque pra eles parece o fim, mas é o reconheço de uma luta, é, aí MC, Perdemos vários irmãos na disputa, é, ninguém solta a mão de ninguém, tem mais pra ré, oh, parece o fim, mas é o reconheço de uma luta, é, perdemos vários irmãos na disputa, é, ninguém solta a mão de ninguém, sem marchar, oh, é, é, a fé é o nosso filme, é o nosso filme fundamento, tá ligado, mano? Quantos caras só pensam em dinheiro, só pensam em superfaturar, comprar a polícia, comprar o estado, o advogado, ser machista diante de uma menina, tá ligado? Escolachar a mina naquele juízo lá, tá ligado, mano? E quanto tá acontecendo? Quantos betos tão morrendo sufocados aí, tá ligado? Quantos mano tão morrendo aí, tá ligado? Na mão da polícia arriada, com um monte de soco na cara, tá ligado? Esse soco aí dói mais, mano, tá ligado? Porque o racismo tá muito forte no nosso país, por causa de uma presidência fajuta, tá ligado? Racista, comunista, tá ligado, mano? Tem que tá ligado na fita, nós tamo assim ó, ligeiro, cada dia, tá ligado? Olhando pra tudo que é canto, tá ligado? Porque a gente não tá de bobeira não, eles acham que a gente tá separado, mano, tá ligado? Mas a gente tá firme na luta, tá ligado? Eles pagam de fascista, mas não conhece, tá ligado? A nossa visão, nós corre todo dia, salve tires, sem palavras, salve toda rapaziada do bolamento cultural que tá na luta aí, tá ligado? Que faz reunião, que fala de política, que sabe o que que é a comunista, que que é um fascista, tá ligado? Sabe o que que é um facho, mano? Que é o que tá lá, aquele mentiroso lá, tá ligado, mano? Falando várias bobagens aí, várias fitas erradas aí no Brasil, tá ligado? Mas nós não tamo de bobeira não, tá ligado? O que eu não falei, tá ligado? Eles pensam o que eu não sei. Tamo junto. Eu não tive escolha como ser de verdade dentro de uma bolha, Me soltar do vento como uma folha, pois sem liberdade não tem como escolha, vida é uma arte, então se disponha, me diz quem não quer ganhar no jogo, me diz, mostra quem quer demagogo, as ruas vão pegar fogo se a liberdade não cantar, se posicionar, uns querem paz, outros querem ver sangue, se destacar como estelar da gang, uns se chapar, outros preferem um tang, os andam só, outros andam tipo o tang, uns preferem mokó, outros preferem palanque, as menas pisa fofinhos, mano, tipo um tang, e a gente segue avante como a raiz da liberdade, no qual o sistema age com falsidade. Eu não tive escolha, eu não tive escolha, eu não tive escolha, andando sempre pela direita, a direita de Deus, mas eu não tive escolha, eu tive que escolher, ou empunhar o calibre, eu atingi você, se existe alguma forma, eu quero ter, me diz quem se conforma, é se abater, não existe outra forma de vencer, da massa prevalecer, e a luta não ruim, temos que exercer no ouvido do guri, fazer renascer aquela chama antiga, dos bandeiras negras, saber do reino de Nubel, não da história grega, então chega de falsidade, chega de confusão, chega dessas grades, que apisoram a mente e o coração, busquem tá na missão, não pode recuar, não encerre os punhos, pra poder levantar, em meio aos rascunhos, vamos se encontrar, temos que continuar, eu não tive escolha, tive que ser libertado, como a escrita nasce, entre a caneta e a folha, eu não tive escolha, eu não tive escolha, salve, salve, salve toda a comunidade, rapaziada tá ligado na live aí, bolamento cultural, salve todas as quebrada, tamo junto, tamo na fita, eu não tive escolha, eu escolhi ser pelo rap, eu escolhi a minha quebrada, a minha comunidade, eu escolhi a verdade da periferia, eu escolhi correr com aqueles que não sabem escrever, como você diz, mas que tem uma mente monstra, que anda lá dentro do sistema, batendo boca com o político, pra poder rolar isso aqui, tem muita gente que tem faculdade, e não tem humildade, pra ser um instrumento de transformação social, e tem muito humano que não sabe escrever, mas é um monstro dentro do sistema, tá ligado? Se liga na fita aí, Salve, salve, chega mais Titi, mais uma vez aí, representando a comunidade, meu parceiro Titi, na cara do sistema, colhe licença pra chegar, maloca 2-0-1 na profissão, peito de jeito pra machado, rolamento cultural, vai, vai, sou, sou morango de vila, assim tá bom, mas não se hit, olha só quem tá no beat, é eu, e o mano Titi, nunca fez o convite, a gente fechou, maloca de trinca, e ação sub solo negou, demorou pra gente fazer esse beat, se o LSE é só dar um clique no rap, o Sambon, o Bulbo, o Flapp, a gente resgata o moleque, limita a tag, na real ocorre o mesmo, só muda o CEP, pilantra e festa, a gente segue no respeito ao FU, os termos do Cê paga pampa esses, se guarderão e cada passo eu faço a minha, multiplicando a amizade, cê perder a linha, a gente caminha, conforme manda o criador, o beat sujo da Dolores, pensando o amor, sem rancor, que usam, deixa os canalhas de luxo, a gente ri, mas fala sério, investe no produto, cada um do seu critério, um dedo segue no justo, quanto a gente voltar, e pagar o quanto custo, não foi no sustento aqui, já tava programada, de preto X, sabotando as barra furada, me passa um mic, que a gente não sabe brincar, no nome, no barulho, viemos pra incomodar, sem tititiba, blá blá blá, é as vezes a soma, que nem toleolo, deixando uma queixa com insônia, de mandaleta firme nessa Babilônia, rima idônia, visando outra perspectiva, qualquer missão, a gente vai se assinar a brisa, pra quem precisa, a gente peste a camisa, desculpa aí, mas nós viemos pra incomodar, fazer barulho, blá blá falte, titi, blá blá blá, já passou uma, é só chegar, você vai ser mais um, na cara do sistema, é clique, clack, tum, desculpa aí, mas nós viemos pra incomodar, fazer barulho, blá blá falte, titi, blá blá blá, já passou uma, é só chegar, você vai ser mais um, na cara do sistema, é clique, eu vou guiado pelo beat, e as rimas se multiplica, que é rap de malocos, vagabundo, shake, trinca, mas é a pedra no sapato, a nossa diesel é pro sistema, mas é buceta que é mato, enche o saco, porque o meu foco é meu demais, dois mil e a vida toda, eu vim cobrar os danos morais, aliás, não sei quanto é que o governo, tá me devendo, meu povo tá precisando, e eu tô querendo, umas caixas, umas maletas, uns plaquenas na gaveta, um nilbito no vinho, pra um rolê com a minha presa, mas não tá tendo, não sobra nem pra fuqueta, eu tô pensando em meter um louco, e ir pra outro planeta, eu já fui tanta coisa, que me impediu de ser, só que eu me posicionei, e agora fudeu, não senhor, eu não sirvo, mas o senhor, decidi esse contrato, e pago o que me roubou, assina essa papelada, pode deixar que eu assino, nós estamos sendo explorado, e é por isso que eu vivo, com preto x na proteção, DJ estuca no pique, é punchline desde 1920, desculpa ai, mas nós viemos pra incomodar, fazer barulho, pra bafote, titi, pra brabá, se é pra ser uma, é só chegar, você vai ser mais um, na cara do sistema, é click, crack, boom, desculpa ai, mas nós viemos pra incomodar, fazer barulho, pra bafote, se é pra ser uma, é só chegar, você vai ser mais um, na cara do sistema, é click, crack, boom, 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 na cara do sistema, rapaziada, aham, aham, rolamento cultural, hoje eu tenho, muito obrigado ai, pela oportunidade, yeah, hoje é na meia dia, eu dei assim ó, click, clack, boom, 65, e a nois, sem palavras, aham, yeah, yeah, pode dar ai mano, ai, essa ai vai pro tiro, ta ligado, todo tiro no garimpo, dando ele pedrada nas portas, ah, ó, lararara, 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 yeah, 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 ah, ah, lararara, 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 o que você vai deixar pro seu filho, no futuro, com o dedo no gatilho, no caminho obscuro, pergunta pros manos se são felizes atrás do muro, puro, é o exemplo bom que fica, muda o zika, que distorce os valores, se libertar a meta, então que rufem os tambores, o senhor da casa grande, auxílio moradia, e nós não muda o contato, de tijola vista na perifa, na fatia do bolo, enquanto os pelas, nós em pausa do tijolo, o pis são uma pedra, não fura crime sem dolo, mas nós tamo no corre, no garimpo, pai, tamo tipo chapolino, to the, to the, to the fly, ideologia concreta, que não vai ficar pra trás, construindo metas, pra deixar para os demais, essas pedras desprezadas, do ódio e do capataz, aqui nós tamo no garimpo, antigamente na quebrada, por um cinco, e nós andava bem louco, no labirinto, e não conseguia se encontrar, aqui nós tamo no garimpo, buscando a paz, que mexe ou bateria de zinco, se for pela quebrada, pode deixar que eu chegue e trinco, construindo coisas, e não conseguia se encontrar, enquanto os rimes brigam com a vida, de jogo imobiliário, trabalhador tá no tripé, só fica o seu salário, com o bolso estufado, político milionário, racista, o teu passado aqui, deixou faro, eis o quilombola, que foi pago por um peso caro, pelo preto que cê diz que é branco, mas eu tô ligado, os pretos no garimpo, mata o x do speed, pois pilanta não reside, eis o retorno de quem não aceita revite, a cada marcha dada com o Mike, a rocha se divide, nós tamo no garimpo, pra unificar no guide, já faz tempo que só o senhor tem cheio, que na sintonia, rap é que periferia, e ladrão, papo é reto, você tem uma gostia, humildade é que nem piscar, tem os que só maquia, nossa taquia é frutal, pra deixar exemplo, e nós tamo no garimpo, antigamente na quebrada, foram cinco, e nós andava bem louco, no labirinto, e não conseguia se encontrar, aqui nós tamo no garimpo, buscando a paz que nem chovadeira de cinco, se for pela quebrada, pode deixar que eu chegue o trinco, construindo coisas pra higienizar, o Beto X valeu pelo convite, quem fala é Beto Speed, o soldado atirador de elite, aqui é o clique, maloca é a hora, então também golei, pra fazer parte da história, agora, se ele é sonora, é o rap, é o que tu, já disse o William Wack, isso é coisa de preto, maloca 201, chega logo e liga, é o rap demonstrando, e sendo lição de vida, é o Beto Fênix, que ressuscita, acredita, correndo atrás do ouro, garibando as pepitas, correndo atrás do ouro, garibando as pepitas, é nóis da fita, é nóis da fita, representando o Beto Speed na cena, é isso aí rapaziada, vamos ainda então, valeu Chile, valeu rapaziada, 14 anos, tem muito mano ainda, vem fazer um som aqui, tá ligado, o rap nos liga, o rap, a política também tem que nos subir, tá ligado, você tem que entrar na política, tem que saber trocar ideia, tem que se bolar com o mano, tem que se perder as informação, as políticas públicas, tem que saber do bagulho, vai ficar rateando, vai surfar no hype de um partido, então mano, em vez de ficar de bobeira na baia, botando diamante no pescoço, vai andar em Poacite, você tá louco, truta, salve salve, uou, é desse jeito então, Preto X, Tuca, Titi, chega aí Preto X, chega aí, é o seguinte, DJ Tuca, bota uma cortina baixinha aí, pra nós trocarmos uma ideia aqui, aproveitar, a fita é o seguinte Preto X, a gente vai fazendo o cobre, a sua rap, e a gente sempre tenta transparecer o máximo possível, a consciência que a gente tem, que a gente ganha no hip hop, e eu vi que uma das tuas primeiras músicas, vem falando sobre vidas negras importam, né irmão, a gente teve um ato que ancorou no Brasil inteiro protestos contra os negros que vem sendo morto no Brasil há 500 anos e a gente perdeu mais um negro pro capital, pro capitalista, pro Carrefour, pro mamute nacional. E eu, na caminhada do Beto recebi um papel, que eu fui lá prestigiar, lógico, que dizia que o Carrefour já matou, contando o cachorro, seis pessoas e mais o cachorro, meu irmão. Mas, além do Carrefour, a gente vem sendo dizimado nas periferias, pelo capital de coisas que é posta lá, pelas guerras feitas somente nos nossos territórios, onde não tem assistência social, e o preto, o pobre, a periferia vem sempre pagando o preço disso. Eu queria saber de ti, mano, que é um cara que hoje eu admiro bastante pela história que tem, fico feliz de ter participado desde o começo do Coab é Só Rap e digo de coração que eu sou feliz de te ver aqui, assim, e todo o suporte que o DJ Tuca consegue lapidar, consegue ajudar a fazer com que essa resistência floresça, né, irmão? De maneira resistente, né? Então eu queria que tu desse um salve em relação a isso, com toda a legitimidade que tu tem aí sobre essa pauta, pra quem tá em casa ter a consciência do assunto. Inclusive eu tive no ato lá, né, Tire, e é muito triste, mano, tá ligado? Tu vê que no nosso país isso não é, não foi só com o Beto, infelizmente, isso acontece diariamente, né, dentro das comunidades, né, eu mesmo há umas três semanas atrás fui abordado na parada do ônibus indo trabalhar, né, por policiais colocando a pistola na minha cara, e eu indaguei, né, por que ele colocou a pistola na minha cara se eu tava com um celular e um radinho na mão, né, mano, que eu sempre escuto música e tal. Então, infelizmente, o Beto, ele foi uma, de forma infeliz, morrendo, ele demonstrou mais uma vez como é o nosso país, né, mano? Que eles querem colocar o dinheiro sempre pra suprir alguma coisa, como eu vi alguma nota do Carrefour dizendo que ia dar toda a assistência pra família, que a assistência que eles vão dar, eles vão curar a saudade da filha, do pai daquele rapaz ali, tá ligado? E tantos outros que a gente perde dentro da comunidade, e eu, depois que eu criei coragem de voltar a estudar, tá ligado? De trocar uma ideia com esse cara aqui, né, o pai dele é preto, mano, e ele é, nós trocamos ideia direto, ele é um cara branco, mas ele se veste como preto nas suas atitudes, no que ele faz com... Dentro da linha do rap, a gente conhece o DJ Tuca, a Miliano, ele nem gosta que fale isso, mas é um dos DJs que é mais conceituado, respeitado na nossa cidade de Porto Alegre, e a gente debate muito sobre isso, né, de como a gente, nós pretos, somos vistos, ele falou que foi dar uma banda e os caras viram ele, né, porque olha aí, mano, o cara tá com a camisa da Chicago Bulls, um tênis, pá, já dá uma característica... E eu ganhei do preto X. De cara que vem do quilombo, porque eu vejo, assim, as pessoas brancas falando, tentando justificar a morte do Beto... Vocês dois são do Pinheiro, na realidade, né? É, o Tuca é da agronomia ali, né, e eu sou da Mapa ali para a A4, né, mas a gente se conheceu uns 10 anos, mais de 10 anos atrás, quando eu tinha vindo no centro de recuperação, através do Dimenor e do Jus lá, eu recém tinha vindo no centro de recuperação por causa de drogas, até fiz um... Num post que eu fiz do Coab, eu fiz um texto no qual eu apareço, acho que na segunda edição do Coab, eu apareço dançando break cavernoso, Dançando break, vai em alto pescoço, Cheio do craque, né, mano, falando sozinho ali no meio dos caras, e hoje, para mim, é uma satisfação, uma importância, eu, Cristiano de Oliveira Ferreira, tá aqui fazendo esse trampo, aqui participando... Tu procurava um bagulho no rap, então? Claro, mano, o rap sempre foi um instrumento de transformação social, porque dentro da minha comunidade, na esquina, onde eu tava, eu escutava rap, aquilo ali me xaropeava, mano, porque eu era um instrumento de transformação... Eu ouvi tu falar isso, na rede social, o rap tocava tua consciência, pelo que eu vi. Claro, eu conseguia fumar, usar droga e saber que ali a gurizada me via dançando break e me via como uma referência, então olha a posição que o hip hop me colocou dentro da minha comunidade, como um cara preto, né, que graças a Deus... As pessoas me falam isso, não quero ser altivo, falar que eu falo bem, que eu sei me expressar bem, mas isso é graças ao rap, mano, tá ligado? Graças à educação que a minha mãe me deu, claro, na escola que eu estudei também, que eu concluí o ensino médio, eu tive um reforço também com os professores em relação à minha postura como um cidadão de periferia, preto, dentro da sociedade, né, mano? A gente tem que correr duas milhas para ser melhor, né, mano? Hoje nós temos que correr quatro milhas, porque o governo que está aí, a gente está vendo que aflorou o racismo para muitas... Muitos racistas estavam mocados, mano. Hoje eles estão saindo aí, eles estão jogando na cara da gente, tá ligado? A herança negativa que eles têm, que eles nos escravizaram, nos usaram como encomenda, né? E essa dívida, ela vai continuar sempre, mano. E enquanto tiver cotas em faculdade, para mim, vai existir o racismo, mano, tá ligado? E eu sou um cara que, assim, ó, me sinto grato de estar no embolamento cultural, com esses mentes pensantes aí, com o Galo, tá ligado? Com a rapaziada lá, com o Kong, tá ligado? Com o Jefão, com toda a rapa que está ali, não quero pecar em deixar os manos para trás, mas é isso, mano, tá ligado? Assim eu me sinto um cara que tem algum objetivo dentro da comunidade. Que a gente falou, meu, depois nós vamos distribuir cesta básica, depois vai rolar... Pô, isso é bacana, mano. É isso que o rap me motiva a ser, tá ligado? Não um cara, tá ligado? Eu não quero chegar dentro do YouTube, fazendo um clipe dentro de uma mansão, tá ligado? Com uma Ferrari, se a minha realidade é outra, tá ligado? Se eu indo pegar uma base lá para mandar para o cara editar o meu vídeo lá, eu fui assaltado por três moleques que se vestiram igual a mim, tá ligado? Então tem alguma coisa errada. Os caras falam, ah, meu, se a esquerda voltar, vai ter roubadeira. Mas, mano, desde 2018 é que eu estou vendo os caras roubar celular dentro da comunidade. Isso que eu ia te perguntar. Tu falou sobre política. Qual o teu pensamento em relação a isso que a gente está falando e a política? Tu acha que o rap deve, mesmo que paralelamente percorrer esse caminho político, mesmo que seja de protagonistas de políticas públicas para a periferia? Deve muito, mano. Deve muito. Por quê? Porque o cara que fala assim, oh, meu, eu sou do rap, eu não curto política, mano, tá ligado? Mas vai no bar ali e compra três latão por dez, ele está fazendo política, mano. Tá ligado? Ah, eu vou pegar até um bagulhinho com o cara ali, tá ligado? Pegar um baseado. Ele está fazendo... O dinheiro dele vai rodar para algum lado, mano. Tanto para uma política positiva como negativa. Então o cara que está no rap, ele tem que se envolver com política, sim, mano. Mas ele tem que ser aquele cara que vai pensar para dentro da comunidade. Por que o Walter Nages ficou mordido porque entrou uma pá de preto lá na Câmara de Vereadores? Porque os pretos não têm voz, mano. Então tem que colocar preto lá para lutar pelo direito do preto também. Tem que saber dividir o bagulho. E no Brasil a gente sabe que não é, mano. Que a elite está tomando o poder do bagulho. E a esquerda, mano, tem visão, sim. Os caras querem nos ignorantizar. Falando que a gente não sabe, que a gente só sabe de maconha e de rap. E carnaval, mano. Não, a gente está mais além disso. Porque daí os filhos do rico ficam pegando de herança para a herança a própria política e mandando. E o pobre segue proliferando essa ideia que a gente não tem que se meter em política. E aí segue todo mundo a orelha e os ricos seguem mandando, eu acho. Bem por essa aí, mano. Bem por essa aí. E eu fico feliz de estar participando aí, Tire, tá ligado? Tu é um cara que não é demagogia falar. Todo mundo sabe que eu tenho um grande respeito por ti, mano. Por tu bater, tá ligado? Na mesma tecla e insistir. Que não é só fazer rap. Como tu fala, mano, não é só fazer rap, mano, tá ligado? Mas é também isso aqui pra nós. É um momento de criatividade. É um manifesto pacífico, mano, tá ligado? E os caras não se ligam nessa fecha aí. E a gente está usufruindo da nossa liberdade de expressão, né? Claro, com certeza, mano. A gente morreu por isso também, né? É verdade, mano. Preto X, satisfação, meu irmão. Muito obrigado, tá aí. DJ Tuca, satisfação, grande produtor. Tá na sintonia. E a gente segue aqui com o Coab é só rap, trocando essa ideia pesada agora. Não sei se está o Benhur no pente. Está no pente aí, Benhur? Então, já vai preparando o próximo grupo, certo? Logo mais a gente tem embolamento cultural. Também vai estar por aqui RP3, Crânios Crônicos, De Rua, Família Preto Bom, Sistema Zona Sul, BFN. E também a gente vai estar fazendo uma brincadeira no final, certo? Uma brincadeira de rimas, de composições. E quem se sentir à vontade vai estar participando de tudo isso. Então, pra vocês agora, quem chegou atrasado, DJ Benhur no som. Meu povo, eu sou de Porto. Eu tô sempre na boa, junto com os muito loucos. Representando o rap, nós que é bagulho, é povo. Pra revolucionar, vamos lutar, vamos de novo. É nóis, meu povo. Eu sou de Porto, onde o rap é a febre. No celular, na internet, batendo alto no som do carro. Da rap, estremece sempre guiando os moleque. Pro lado bom da corrida. Rapaziada que bota a cara, que não se intimiza. Nós é nação hip-hop, DJ, b-boy, cafeteiro. Pura cultura de rua, luta de vários guerreiros. Um brinde a quem representa, quem fortalece a corrente. Um salve ao rap de Porto Alegre aos seus combatentes. Sempre honrando a missão, fazendo a revolução. Amplificando a voz do povo pra todo mundão. Puro talento doidão. Arte da periferia. Só quem é sabe vai pro combate pra honrar a família. Só sangue bom, correria. A trilha é som de favela. Os vagabundo que chega junto, formou sem miséria. Atividade no ar, desenvolveu, tô de louco. Vem pra somar, pra representar nosso rap. E eu sou de Porto, eu tô sempre na boa. Junto com os muito loucos, representando o rap. Mas que é bagulho, é povo. Pra revolucionar, vamos lutar, vamos de novo. É nóis, meu povo. Eu sou de Porto, eu tô sempre na boa. Junto com os muito loucos, representando o rap. Nas que é bagulho, é povo. Pra revolucionar, vamos lutar, vamos de novo. É nóis, meu povo. Eu sou de Porto, sou vinha da Norte. Onde o rap bate forte. Na leste, oeste, na zona sul. É função hip-hop, não se acomode, comode. Forte, irmão na batalha. Veste a camisa, persiste, insista. O rap não para. Família é grande, aumenta, expande. Atravessa as fronteiras. Rap gaúcho, meu bruxo. Tamo junto na peleia. É nóis por nóis, é periferia da atividade. Força pro gueto, é arte. Som pra quem é de verdade. Vem pra somar, pra representar. Vai ser a diferença. Vem pra lutar por um bom lugar. Pra nossa descendência. Ser força ativa, ser atitude. Ser mais um guerreiro. Um lutador incansável. Representante do gueto. Poder para o povo preto, povo da periferia. Força pra quem não desiste. Pra quem tá na correria. Salve pra quem bota a cara. Salve pra todo meu povo. Aquele salve pra quem não desacredita. Eu sou de Porto. Eu tô sempre na boa. Junto com os muito loucos. Representando o rap. Nós que é bagulho. É povo. Pra revolucionar. Vamos lutar. Vamos de novo. É nós meu povo. Eu sou de Porto. Eu tô sempre na boa. Junto com os muito loucos. Representando o rap. Nós que é bagulho. É povo. Pra revolucionar. Vamos lutar. Vamos de novo. É nós meu povo. Eu sou de Porto. Eu tô sempre na boa. Junto com os muito loucos. Representando o rap. Nós que é bagulho. É povo. Pra revolucionar. Vamos lutar. Vamos de novo. É nós meu povo. Eu sou de Porto. Eu tô sempre na boa, junto com os muito loucos Representando o rap nas que é, bagulho é povo Pra revolucionar, vamos lutar, vamos de novo É nóis meu povo Um salve pra todo o povo de Porto Alegre Um salve pra toda rapa que faz o rap gaúcho É nóis Tamo junto Nas que é Rap nacional Sumendo Deporamento 494 Os infultosos E cê veio no beat Foi o cérebro, é o calibre que dispara O meu pressor, ditador, minha dignidade Não comprou, cpf na nota Tá rastreado, não pode pressa Contar pro estado, senão tá ferrado Tem que tá ligeiro e maquinado Contra os inimigos, nós é habilitado Pra não ser morto, logo tomar tudo e te assalto Pra minha mãe não me enterrar primeiro Vejo que Jesus Cristo tá me protegendo Me morrendo, de segunda a sábado Agradeço de todo O julgamento é o passe falso É pra todo lado, tu tá ligado Contra a vacila, é rastreado Se não vacila, fica esperto, também é julgado O sistema é falha e complicado Quem é o culpado É quem oprime, vive no encalço Quem é austraia, também me diz quem é os aliados Hoje é fã, vou te dizer, tá russo Mas sei o meu lado Eu escolho fazer, totalmente contrário É o que eu quis ter que esperar E dele sou adversário No jogo onde se joga pra ganhar E não pra perder Nós aprendemos depois de apanhar Também bater Batendo forte da mesma tecla, é mesmo ideal Sem se curvar a falsa ideia Que é o natural Da ponte pra cá, interior gaúcho Boca forte da norte E mais de quilo no cartucho Qualquer coisa liga firma Que nós é responsa É forte com forte, não jaguar amigo da onça Peço proteção, invoca os anjo-pão É, tá embaçado né Jevão É, peço proteção, invoca os anjo-pão É, eba, é, vão pra missão Contra o domínio E quem joga os dados Viciado, cai no doce É mais irmão que doce Notícia que se paga, é espeso onde Impressão na rua, atraso onde No comando é o sonho Sacula que sonho Amor no horizonte É farão, ligado é o zonho Não importa quem é, vai tomar Ignorância, não de nós Vem do lado, do de lá Não de cá, não de cá, vem de lá Vem de lá Vem do lado, vem de cá Aqui é no respeito, né Não importa quem for, né É, eba, é, só que tá Mas só que é muita ignorância desses caras aí É, Joe Espeitaram nossa filha É, Joe Sistema de patifaria É, Joe E choco não é a sintonia Então vamos, Joe No peito, as rimas e nós atia É, embaçou, louco Os poucos conseguiram Existe um que não é refeito Nesse labirinto Os alforgados reclamam Sites de internet Reclama do estresse Mas não faz o que preste Melhor a situação De quem precisa é minha intenção Aí Vou dar se os bate e volta de cruzão Vou dar se os bate e volta de cruzão E vamos que vamos que o relógio não para E a gente mandando um salve Pra todo mundo E quem quiser mandar um salve aqui Através do nosso Do seu Coab é só rap A gente que tá na sintonia então Joel Silveira Rodrigues Certo? Lá de Alvorada Mandando um salve também O Alexandre Brimos Salve família Brimos É isso aí Tamo junto Quem quiser comer aquele lanche É só chegar Pedir ali no Brimos Que rola direto É um embolamento Não adianta A Fran também Fran Arthur Mandando um salve aí Pro Cristiano Dizendo que ele é um vencedor Eu também acho Então salve da Daniele Teixeira Também tá na sintonia Certo? Também tá o Jean O Jean Gomes Né? Douglas Barbosa É salve Preto X Preto X que tava no show aí Então diversos salves aí Rapaziada Bia Gonçalves Tati Humberto Juliana Paz É isso aí A Ju mandando um salve aí também Kleber Moraes O primeiro rap Que minha filha cantou É desse jeito Preto X então Fazendo Jus Ao nome E a toda moral Que a gente deu pra ele aqui Né? Porque o Negão Realmente É um vencedor E também tem o Calil Padilha Falando aí DJ Tuca Maloca 201 Só Pedrada Douglas Rosa Sabe Ana Paula E Rita Melo É desse jeito Muito som E aí DJ Benhur Se preparando aqui E aí DJ Benhur Tá sabendo quem vem por aí Parceiro nosso De Miliano Diretamente Lá Do extremo norte Coab Rubem Berta Pode chegar com nós então Pode chegar com nós Vou chamar Lá do Rubem Berta e pá Meu irmão Faz parte da família Pode chegar Na humildade aí Jefão Embolamento 494 E aí Jefão Palco é todo teu Meu irmão Tamo ao vivo Esse bicho Abolamento cultural Tamo junto Dá-lhe Jefinho Tá ficando foco Daquele jeito Fatura Records Batura Boa 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 Daquele jeito, daquele jeito maloqueiro Daquele jeito maloqueiro Desse jeito, embolamento 494, embolamento cultural É um residente meu, aonde só os melhores são de nível Não nos reprime, é tropa de elite, multi-tsunami Devastador, rimador, que todo poderoso criou E não desandou, no apelo é um desapego Mas a guerra não acabou, começou cedo No desacato, amaldiçoado é o ato Tá registrador, quem tá na condição Fazendo por merecer, pra não botar tudo a perder No fluxo as damas, vagabundo, zerando o game Fudendo os corruptos, os pretos Que tá chegando envolvido, mostrando que nada está perdido E nunca, esse é o preço do matar morrer Tem que saber pra não se arrepender A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os biladens da Rubemberta Que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os biladens da Rubemberta Que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os biladens da Rubemberta Que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se chega Não adianta testar Que o piladrez da Ruperta Que não tem medo de errar É um rei de... Não vou mais amor Protege do sereno Aqui não tô mais tranquilo Abençoa, não amaldiçoa Não mando as pessoas Seja ela mais ou boa Aqui o crime não perdoa Se vacilar voar na city É na função de peão Não esquece de ser patrão Aqui é uma rebelião E não me entrego armado ou preparado Tô na guerrilha Tô caindo na armadilha A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os piladrez da Ruperta Que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os piladrez da Ruperta Que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar Aqui é só os piladrez da Ruperta Aqui é só os piladrez da Ruperta Aqui é só os piladrez da Ruperta Que não tem medo de errar A ideia é quente Deixa pra quem entende Cê vacilar O lance é lucrar Fazer as notas Cê vacilar Que não tem medo de errar 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 Pra ficar rico não é pecador É esforço Tu trabalhou Portando os que te mais caro Não ligo pra f... Se fosse por isso Se a fara do Não vou sossegar Até conseguir Tudo que é bom pra mim Quero em dobro Muito ouro Muito ouro Tô acumulando bens Caso tudo bem Vou prosledir Que o talman te acende Pensando evoluir Antes que diga que é sorte Aqui os pretos também pode Trabalhar, ajudar Mude dinheiro na conta Não laço pela fama Que não é a banana Que arranca e vou pagar No pique do beat É nós que manda Assim que funciona O meu rap é a lagama Pensando em grana Que a inveja Não atrapalha É nós que adianta Tipo bacana Usando lacoste Tô tipo Paris Grogodilo no peito No bolso Muito dinheiro Desse jeito Lançamento Tô abenço Tô abenço Tô abenço Tô abenço Tem que ter responsa, tem que ter responsa Tem que ter responsa, tem que ter responsa Tem que ter responsa, tem que ter responsa pra não vacilar Chuva de nota pra minha tropa que vem pra somar Que sabe onde quer chegar e não se timida essa vida É o desafio eu to próprio pra guerrilla Com atitude e responsa que não tem amigo da ossa Faço a minha não pago espatia sem atrasar pelo rap Vou me dedicar, não importa o que diga Que essa maloca está ali na rima Pega a visão de criar, que chega e domina pela fé que me guia E todos os meus braços pra ser o clara Vê-sucedido sou tudo que acredito Ganhar ou perder o que importa fazer Agora é o dinheiro porque ser E tudo posso naquele que me fortalece Corre e prossegue sem medo de errar Vou almoçar e almejar Com a tropa é assim que vou chegar É malandro É assim que vou chegar Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa Por onde andar Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa Pra não vacilar Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa, tem que ter responsa, tem que ter responsa pra não vacilar Pelo rap, pelo track, nós seguem fazendo o sepão Nós fazemos que tem o dom desse jeito Tô progredido é fogo na revés sem vacilo Pra quem não tem talarico na resposta prossigo Tudo que os passa sem faça, não sou tremendo as caixas de ru Lê pela CC, envolve cê envolve Tô pronto pra fazer meu corre crescer Desenvolver pra tudo acontecer Só eu sei o que devo fazer Sem falha se não ajuda nada É, sem faça um pouco, desistir é frustrar Tem que botar fé, sei quem é Só pra ficar forte, pelo adianto, não desando aqui Preparado pra ser meu próprio funcionário O plano tá formado pra ser um jovem visionário A minha parte eu faço com muito trabalho Minha parte eu faço com muito trabalho Tem que ter responsa, tem que ter responsa Tem que ter responsa Por onde andar Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa Pra não vacilar Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa Tem que ter responsa É isso aí, diretamente do extremo norte Coab Rubembert Já tava ali, né, Jefinho? Tu sabe? Tô vendo tu cantar aqui Mas eu tô ali no roteiro Ah, tá bom, calorzinho, né? É, tá quente, né? Ah, viu só Tu sabe como é que é, né? E aí, Jefinho, o que que tu tá achando aí, meu? Dessa volta do Coab é só rap A gente já teve o retorno no ano passado, né? Ainda foi pequeno, não foi do tamanho Mas a gente conseguiu dar vários brinquedos na quebrada Fizemos vários negócios Agora estamos fazendo essa live Inédito pro Coab é só rap O que que tu acha? Eu acho que é incrível, né, mano? Porque é uma história, por trás de tudo isso, né? E que é muitos anos de chão, né, mano? De estrada E que a gente tá aí na luta Fazendo acontecer, tá ligado? É muito fácil subir aqui no palco E falar bonito, tá ligado, mano? O bagulho é como eu falei Tem que ter responsa, tá ligado? É, tem que ter responsa É desse jeito, tio É isso aí Pode crer, Jefinho Grande satisfação Obrigado por ter vindo aí, mano Mais uma vez, né? E a gente vai seguir Anos e anos Trabalhando aí Pra frente Vamos se organizando Muito obrigado aí Por estar sempre somando E logo mais A gente tá lá no Rubemberto Entregando aquela cesta básica Lá, né? Mais que certo Então tá É nóis É o rap Vamos junto Consciente Sempre É isso aí, Jefão E vamos que vamos Pode crer A gente vai seguindo aqui Então, coab é só rap Certo, rapaziada? Vamos preparando Os DJs já estão na sintonia A gente vai largar um som Vai largar um som E depois já temos outra atração Porque aqui A fila anda, malhada E o rap não para O rap não para É o coab é só rap É o DJ me pressionando Para de falar Que os caras lá em casa Querem ver música Então tá, DJ Pode soltar mais uma Logo mais Deixa eu ajeitar aqui A placa da Marielle Caiu Tira e baixa Chega essa hora A paleta velha Já tá mil graus Vou deixar aqui, ó Vou amarrar aqui na tela Já era Agora não vou É isso aí, rapaziada Então, DJ Benhur Mais um som Logo mais DJ TH Na sequência Já tá preparando E logo mais RP3 E logo mais Crânios Crônicos E logo mais Nós vamos estar em 10 quebradas diferentes Distribuindo O cachê dos grupos Virando cesta básica Pra todo mundo Certo, rapaziada? E aí, DJ Solta o som aí Porque eu falo de Porto Alegre Então tá tudo bem Então tá tudo bem 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 Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Capital Porto Alegre Meu amor por Tiopoá Não se mede Meu peito ferve Aperta-se e estou distante Lembro o pôr do sol O Guaíba Seu semblante O passeio de domingo No brinque da redenção Cê tá na grama Como é a prenda O chimarrão Terra querida Céu, sol, sul Terra e cor do beira Rio Ao Olímpico Do cais ao laçador Fernando Veríssimo Poesia e crônica Orquestra sinfônica Arquitetura harmônica Em cada prédio Um monumento Uma vida Porto Alegre Minha terra querida Mário Quintana Boa Siris Cria Lia Luf Tiberê Camargo Cleiton e Cleitir Elis Regina Lupicínio Bedeu e Borghetti Não sou coelho Geraldo Fleck Do Calendec Fago dos Produtos Nacional Paixão Fortes Bebeto Alves Gerbasi Toro Croco Daiane dos Santos João Delima Oro Galvão Ronaldinho Portalupe Bunga e Falcão É Porto Alegre Bate mais que tri Bala puxa Tchê Pazguri Pusguri Minha cidade Número um Qualidade de vida Porto Alegre Minha terra querida Lugar onde artistas Nascem Ou vem morar Segunda ou num bom lugar Para estar Como citar Minha terra Sem citar esses nomes Dos palcos Do gramado Cinema O microfone É Porto Alegre Capital Do Rio Grande Do Sul Do Inter E do Grêmio Do Vermelho E do Azul Do Chalé Da Praça Do Mercado E da Matriz Da Rua Dos Andradas Eu sou daqui Sou feliz É Porto Alegre Bate mais que tri Bala puxa Tchê Pazguri Pusguri Minha cidade Número um Qualidade de vida Porto Alegre Minha terra querida Essa é a homenagem A minha cidade Vivo aqui Sou daqui Que legal E seus 81 bairros Oficiais espalhados Por essa terra querida Onde eu nasci Arquipélago Lami Ipanema Assunção Camacuã Parrubilha Campo Novo Conceição São José Lagiado Cascata Santa Maria Ipica Teresópolis Serraria Retrópolis João Pessoa E Pinheiro Nono É Chapéu Do Sol Belen Novo Mejaneira Botânico Azei Isabel Carvalho Tristeza Janópolis Navegantes Santa Teresa Belevelo Santo Antônio Resting Santana Vila Nova Pedra Redonda Mário Quintana Marcílio Dias Vila Ipiranga Bom Jesus Moinhos de Vento Jardim Iturumaitá Anchieta Farrapos E Sarandí Cristo Redentor Três Figueira Gorete Menino Deus Cavalhado Auxilador E Bom Fim Agronomia Parício Partenou Vila Jardim Boa Vista Espírito Santo São João Centro Cidade Baixa São Sebastião Independência Cecília São Geraldo E Floresta Jardim do Salso Rubemberta Cristal Chacará das Pedras E Glória No Branco Bela Vista Jardim Lindóia Pé de Belas Ponta Grossa E Guarujá Jardim São Pedro E Monte Serra É Porto Alegre Bate Mais que tri Alapuxa Tchê Pazgui Pusgui Minha Cidade De Número 1 Qualidade de Vida Porto Alegre Minha Terra Querida É isso aí rapaziada Tamo voltando aqui Porto Alegre Rantar Ataque Frontal E é o seguinte Vou chamar mais uma atração Mais uma atração Que teve com nós Nesses três anos de luta Participou Que nem vocês viram Aquele vídeo Que rolou no começo Eu não vou falar Mas vocês vão identificar O bagulho Certo? É um cara que tá sempre Somando com o embolamento Que tá sempre Construindo com nós E que a gente chama E ele prontamente Tá sempre somando Então vou chamar Meu aliado Branco RP3 Salve Tire Salve Branco É nós aliado Tamo junto sempre Salve Gurizada É isso aí Embolamento cultural Coab é só rap Agora é lei E a lei tá aí Pra ser cumprida Entendeu? Viemos pra cobrar Reivindicar E fazer acontecer A voz da Matias A voz de Canoas A voz de quem não tem a voz Branco MV RP3 Na área ladrão Aperta o play Meu DJ Salve Coab é só rap Seja no Rubem Berta Ou seja em live É o terror O maior evento de rap Do sul do Brasil RP3 na área ladrão Vou dizer Não desce pro parquinho O tempo acabou Já viram legionários É conto o terror Matilha Alcatéia Aqui não passa nada Zero cinquenta e um Quadrilha formada Acabou a festinha Acabou a orgia Acabou as criança Brincando de arminha Jogo sujou Jogo limpo Pra mim tanto faz Eu sou jogador Alcaponinha Alcatraz Meto as cartas na mesa Pode apostar Jogo em W Em quem confiar Confio Somos meu Não nos teu Somos meu Pelos meus Centro dedos Zero pente Te fudeu Me sirvam uma dose Em um copo com gelo No fundo da boate Eu conto notas Tudo vejo O que deram por mim Fizeram por mim Eu não consigo ver O próximo é você Matias Velho na área É desse jeito Com a Besson Rap Dois mil graus Tis Ho 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 Charqueada Salve salve mutirão Negubai e a quadrilha Compton Sul É treta Playboy vê um de nós Descalo cento e noventa Se vê um de nós De calça lag e bombeta Só me deixa correr E eu quero vencer Vem caçar os plaques É treta Playboy vê um de nós Descalo cento e noventa Se vê um de nós De calça lag e bombeta E me deixa correr Eu nasci pra vencer Vem caçar os plaques Quando eles chegam Não dá pra bocar Lira os braços E fica bico Em vez é o que há Compton Sul Veio pra cobrar Paga pedágio A velha escola Os vida louca Soldado brabo Perímetro formado O anjo decaído Que não voltou pro buraco Eu acho Eu acho não Ladrão Tenho certeza Fulgo branco O M.I.B. é o terror Do cento e noventa Esconde, esconde Tua Luiz Vitton do bonde Eu pra entrar no Uber Gelou pros King Kong Nem te apresenta Tem medo da bombeta Medo da cor da pele O correntão E os cara feia 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 o caralho Mais feio é teu racismo Cusão O teu fascismo Ele não 45 é o número de tiro Que eu vou dar na tua cara Jair Bozotário É N.W.A. Gaúcha Batendo no taco Locador caro Não paro Falo Não conto com a sorte Traição é mar Traição é morte Bloque de carbono É leve Perto do peso da alma Esse filme não me assusta Treta é vive a parada Quero bolso Balde cheio Perfume de um medinheiro Minha flagrança É carpa De longe Eu sinto o cheiro O aroma excitante É o bang dos milão Lopo pra cima Os ladrão Elas calcinha no cheiro É treta Playboy Vê um de nós Descalce de noventa Se vê um de nós De calça Largue bombeta Só me deixa correr E eu quero vencer Vem cá Salve pra mim É treta Playboy Vê um de nós Descalce de noventa Se vê um de nós De calça Largue bombeta E me deixa correr Eu nasci pra vencer Vem cá Salve pra quê? Salve, salve Compton Sul Negubaia e a quadrilha Rantaro Branco MV Matias Velho na área Ladrão Vou dizer É isso aí então Som não pode parar Tire tá aí Os irmãos tudo Tão aí A restinga Tá aí Crânios crônicos Tão aí É a família do rap Rap gaúcho Nacional, né? Sabe o jeito? Não perde nada Pra ninguém E é por isso Que essa live Sensacional Tá acontecendo Hoje aqui, certo? Vocês estão em casa Aí protegidos Com as suas famílias Podendo assistir O que há de melhor Do rap gaúcho Presente No seu celular Na tela da sua casa E pra nós É uma satisfação, né? Ver esses guerreiros Aqui tudo junto Tudo unido Fazendo acontecer O Coab é só rap Uma luta constante, né? Vamos ficar ligado Tem vários oportunistas Disfarçados de Wakanda Nas quebradas Tem que dar valor Pros de verdade Oportunista é mato Dá o cesto básico Depois fica tirando O selfie Pagando de embolamento Político Mas na hora De botar as caras Na hora de botar as caras Eles não seguram nada Entendeu? Na hora que a polícia Oprime dentro da vila Bate na cara Do filho do vizinho Aí acaba os homens Acaba o Wakanda Entendeu? Não tem cor Não tem classe social Não tem credo Tem atitude e resistência E atitudes como essa Daqui hoje Do embolamento cultural Aperta o play Vamos de som Vou dizer Revolucionário De iPhone na mão Pantera negra De internet Jão Ressuscitarão Ressuscitarão Ritter Não é ficção Aos olhos do sistema Que nunca fez por mim A não ser me usar Me escravizar Me destruir Eu Eu nasci morto Eu nasci morto em 82 Entre o comunismo Do governo Do governo De mascaro no governo De mascarna na cara Acostumado a entrar correndo De frente de vários Que eu vejo por aí Não vão saber nadar Quando o mar vermelho abrir Não vão levar ninguém assim Do mais da minha família Do gato em cima do muro Eu só tenho a sete vidas Mas me tos caras mesmo Já devo ter gasto quatro Quantas vezes escapei Tive o meu carro rodeado de menino Tipo milícia enviada por político Querendo encostar e descarregar no meu ouvido Mas o jogo é sujo e nele eu sou professor Culposo ou doloso Reclama lá pro promotor Entre o comunismo E a ditadura Democracia É bloco e nasci Entre o comunismo E a ditadura Democracia É bloco e nasci E a ditadura Democracia É bloco e nasci Entre o comunismo E a ditadura Democracia É bloco e nasci Revolucionário de iPhone na mão Pantera negra de internet Jão Ressuscitaram Hitler Não é ficção A Concus Klan Festivar de centro-deto É, desse jeito A Concus Klan Em forma de governo Senta o dedo e oprime a comunidade Oprime a vila Oprime a favela Hoje é dia de eleição Espero que as pessoas conscientes Tenham tido um voto consciente também Pra que não aconteça As barbáries que vem acontecendo aí Não é do Apenas do Carrefour É de uma vida toda É de opressão Essa noite passada Lutou o Mike Tyson Na televisão O rei do boxe Um ícone Um resistente negro Dos Estados Unidos também Que a gente tem que Dar valor enquanto é vivo Depois que morre Depois que morre É palminhas É homenagem É florzinha Vão dar valor em vida A todos Inclusive da própria família Entendeu? É por isso que eu digo Abaste seu pai Abaste sua mãe Seu irmão que tá em casa Muita fé em Deus E passar aí fora O hino do Rap Gaúcho Aperta o play, meu DJ Aumenta o som na sua casa Aumenta o som aí No seu celular No seu embolamento A todas as vilas Periferias e quebradas Vão atravessando a savana Lampendo as feridas Sou leão Observando os corpos Sem vida Enfileirados no chão Aperta o passo Rezo que o caminho Acabe por aqui Mas é inútil Tem esperança Do que parece sem fim Estamos em dias de guerra Difícil de manejar O crime é ouro de tolo Faz o homem fraquejar Parece ter cheiro de doce Atrai muita criança Uma pistola aniquilada Troses nível a balança Efeito dominó Leva várias Família ao natural Tipo um patinho Direto pra armadilhas Nas ruas da bonja madia Se confunde a palestina Requeiro como nós A procura da caminhada Perdi guiado Pela trilha de lágrimas Marcado o APT Quem amava e por quem Foi amado Sem apoio Entregue a própria sorte A nada Talvez não vença no final Ele está sempre Pra conto de facena Faz servir o conterrâneo A mão armada Enquadrando o ômega Na sinal Leira fechada Tudo errado 10 a 0 Pra ponto 40 Necrotério Cadeia Fim de carreira E sem palavra Meu silêncio é marco A coroinha sentada Ao lado do corpo Com os olhos Cheio d'água Se pide mais Olhares piedosos Na sua direção Todos medem o sofrimento Mas não sabem a sensação Chega de mãe Caminhando nos campos Importante cadeia Em porta de cadeia Se afilhando aos prantos Do sonhador Do interior Que vem Dentro da sorte Engolido pelo sangue frio Da cidade grande Bem-vindo ao santuário Da cruel Boa cidade Sitiada de vilas Ao redor Da elite progressista Monumental Luxuosa Palco de glórias E ações criminosas Então quer brindar o pé Digi pelo fraco Eu passo Reino dos hipócritas É o meu fracasso O titinho funk O sol A lua As verdades da vida Mil noites de goia Fica aqui Em poucas palavras Parte do que eu sinto Pedaços da vida Que às vezes evito Os medos que me visitam Intercalando o momento Tendo a angústia De ter que aceitar o sofrimento Mas enquanto não encosta a cara Fã de partida Rejeto as minhas horas Menos sofrida Puta merda Como essa vida é corrida Mas ainda bem branco Que é cheia de idas e vida Sofrer Sofrer tanto Desespero Mãe chorando Até quando Todo mundo em casa Dois mil graus Sofrer É isso aí Dois mil e vinte Vinte e um e vinte e sempre É a Matias, ladrão A voz da Matias Direto da mão Já prego, falou Assinei em baixa Letra certa Considente Mais um arregaço Dois braços fortes Juntam forças Para somar É duas mãos Que se unem Para a favela Representar Põe o erguido Ao alto É sinal de poder A amizade entre nós É o que faz valer A vida dura O rap As correria Tringando o sol Chegado Conexão Entre vilas Em meio a becos E vielas A semelhança Na lágrima De um moleque Escorre a esperança De pés de espaço Batendo uma bola Na bom Jesus Ou com a quadrada Na Vila Matias Faça o sinal da cruz É só desgraça É só veneno O tempo todo Tipo num campo minado Desvenda as regras Do jogo Povo pobre Sofrimento Casa de detenção O sangue na teixa Pai no topo Do burguês Na mansão Que a sociedade Espere e oferece A gente Mas sentirão O gosto amargo O peso de nossas correntes Bem diferente Da os usados No tempo da escravidão Quem mora no morro Quem mora na vila Tem condição Dez vezes mais Pois não nascemos Em berço de ouro Tudo que temos É fruto de nosso trabalho A mesma lágrima que corre na periferia No pé da cruz Também correu no rosto de Maria Sofre, sofre, sofre tanto Desespero, 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 mãe chorando Até quando? Sofre, sofre tanto Desespero, mãe chorando Sofre, sofre, sofre tanto Matias velho O rejeito dele lá Embolamento família A todos os irmãos Presente hoje aqui É isso aí Eu fico feliz em ter participado Contribuído Não só da reunião Não só da cobrança Como da parte boa também A parte artística A parte em que A gente vem confraternizar Olhar um no olho do outro E dizer Vamos seguir forte Vamos seguir firme Que o rap gaúcho não para Ele é muito grande Salve É isso aí Pode crer Branco RP3 E o Coab É só rap não para Valeu meu mano É nós Tamo junto Grande participação Então RP3 A gente tá aqui DJ TH também Tá na casa DJ Ben Hur Tá na casa Certo rapaziada E é o seguinte Aproveitando Tudo que a gente Vem falando aqui Falamos em lei Falamos em consciência Falamos em negritude Falamos em artistas Tem uma coisa anotada Que é importante Para a gente falar Importante E eu gostaria Que quem estivesse Em casa Pudesse entender Eu queria falar Sobre ocupações De espaços públicos Gurizada Porque muitas vezes Em vários lugares Do interior As pessoas não podem Fazer uma roda de rima Para fazer isso aqui Que a gente tá fazendo Hoje dentro de um estúdio E que a gente já fez Na favela E que muitas vezes O sistema nos oprimiu Por a gente Tá ocupando Os espaços públicos O que que são Espaços públicos? São espaços Como acontece Lá no Escaler Na Cidade Baixa E que sempre Sempre o sistema O Estado A Prefeitura Em si De cada município Acaba com esse ajuntamento Porque acaba Não podendo Dar entretenimento E nem segurança Para essas pessoas Então Então hoje Em especial Aproveitando que Recentemente A gente passou Dia 20 de novembro Com uma tragédia Que é o dia Da consciência negra E que infelizmente Em Porto Alegre Não é feriado Mas agora Agora vai ter Uma batalha Dentro da Câmara De vereadores Com os cinco Vereadores negros Eleitos Para com que o dia 20 vire feriado E mais eu digo Para vocês Mas Voltando aos Espaços públicos A gente tem A antiga Epatur Que hoje É chamada Largo do Zumbi Pois bem Existe Uma 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 lei Que foi feita Junto ao Ministério Público Que proíbe Que proíbe A ocupação Do espaço Zumbi Dos Palmares E que só pode Ser ocupado Na semana Da consciência negra Dia 20 Mas dia 20 Não é mais feriado Ou seja Não existe Forma Concreta Da gente Ocupar A Epatur Ou como é Chamado hoje O Largo do Zumbi No centro Lembrando que O Largo do Zumbi Fica na Cidade Baixa Onde mora Um monte de Playboy Mas que também Mora um monte De gente que curte Rap E é mais novo Então a fita é o seguinte Os mais velhos Não aceitam Ajuntamento Num bairro Que é de juventude Também E eles entraram Com esse pedido No Ministério Público E o Ministério Público Proibiu Proibiu E o hip hop Quanto o embolamento Cultural Deve se organizar Para reivindicar Aquele espaço Que é público E é nosso Espaço Tão público Tão público Quanto o espaço Quanto o espaço Que a gente Ocupou Para fazer o primeiro Festival Zumbi dos Palmares Viaduto do Brooklyn Viaduto do Brooklyn Foi mais um espaço Cultural De entretenimento Onde várias pessoas Do rap Várias pessoas Do centro Ou até mesmo Da periferia Se juntavam Para ouvir um rap Com a mesma estética Que a gente tem Com o mesmo jeito Com a mesma fala E infelizmente Dentro desses lugares Foram proibidos De fazer festa Quando Os caras Acabou com o Coab É só rap Quando os caras Acabou com o Coab É só rap No final do governo Do Melo Começo do Marquesan A gente ficou Tentando buscar Um espaço Buscar alguma coisa Porque o Coab É só rap Para quem tem Essa consciência Social Era o evento Na periferia Para as periferias Lembrando que era feito No bairro Rubemberta Com alta periculosidade Um dos mais violentos De Porto Alegre E não tinha uma ocorrência Porque se transformava Num dia de paz Assim como foi O Festival Zumbi dos Palmares Com a presença Do nosso mano MV Bill Diretamente da CDD Rio de Janeiro E vários outros Que hoje Presente aqui Como Crânios Crônicos Família Preto Bom Preto X Preto X Estava lá Fez um freestyle Ah encarou né Pegou uma pedreira Era uma pedreira Pequena Mas gigantesca Pegou o mano O Chamuel Com X Que ele fala É Chamuel Com X Mas é isso Gurizada E hoje Infelizmente A gente não pode Mais ocupar O viaduto do Brooklyn Mas ali Ali no viaduto do Brooklyn Só tem a redenção Ah redenção Vamos ocupar a redenção Nós pedimos liberação Para fazer na redenção Com a Abia So Rap Ah vai estragar a grama Vai não sei o que Aí quando é Para o hip hop É essa choradeira Então a gente só queria ficar No viaduto do Brooklyn Aonde nasceu ali A essência do rap Que é a rua A gente queria ficar Lá no Largo do Zumbi Que é onde É o nosso espaço De resistência E não somente Dia 20 Onde em Porto Alegre Deveria ser feriado Mas todo final de semana Que a gente quiser E que a gente conseguir Se organizar Porque se o povo Pode se organizar De maneira democrática Para falar o que pensa E exigir o que pode Através dos seus impostos Eu acho que Nós deveríamos Ocupar O Largo do Zumbi E fazer dele Mais um espaço público Que a gente deve ocupar Então a gente Não está dando discurso aqui Mas a gente está falando Para vocês do rap Para vocês que estão em casa Certo? Para todo mundo O seguinte A gente do hip hop E outras culturas Tem que ocupar Os espaços públicos Certo rapaziada? E tenho dito E é o seguinte Voltando para o Coab É só rap Agora DJ TH Tudo no pente DJ Ben Hur Tudo no pente Vai soltar um sonzinho É isso aí Então Já vai se preparando O crânio Crânios Crônicos Certo? DJ Ben Hur Vai soltar um som E logo mais Na sequência Crânios Crônicos E é nóis Larga longe a pé Poucos passos Este aqui Para participar Não Perde tempo Polícia Quis firmar no movimento Põe a comunidade Só com o meu talento Mas tem que ser Para um zóio grande Para atrasar Que seria de mim Seu Deus para me guardar Aos trancos E barrancos Claro Eu sigo em frente Especulação da vida alheia Não sou agente Tá nublado o tempo Várias nuvens No chão Apavorada a população Também Zona Leste SLE Foi onde me criei É meu chão Eu não vou negar Cidade se lei Assim que foi batizada Muita honra em pertencer Aquela quebrada Eu vou correr La corrida pelo oro Não vou ficar parado Com a corda no pescoço Sabe por quê? Vou correr Pelo movimento No rap pela paz Funk até o osso Eu vou correr La corrida pelo oro Não vou ficar parado Com a corda no pescoço Sabe por quê? Não vou ser mais um elemento No rap pela paz Compatendo preconceito Mas mesmo assim Eu sigo em frente Cê pode passar a mensagem Desde que eu faça a frente Não é pra isso Que somos inteligentes Sinceramente Eu não sei Não sei Não sei Eu deixo aqui No ar Essa pergunta Não paga vale pra nenhum Filhada Eu sei muito bem Onde são os meus direitos? Não enxerga minhas qualidades Só vê os defeitos Admite ninguém Vai confessar um crime Tô culpado até que prove ao contrário Vou segurar na mão de Deus Me livrar do buraco Me livrar dos otários Me livrar do safado Nesse mundo enlouquecido Já é experiente Se é por mal Da tua saúde Não experimente Os exemplos Hoje em dia Estou na tua frente Só não vê que eu não quer Só não vê que eu não quer Não quero mal de ninguém Mas tu tem que ver Tem uns filhados Tô culpado e merece esse credo Que eu não quero pra mim não Quero pra ninguém A mente é de refém É assim que virá Eu vou correr La corrida pelo ouro Não vou ficar parado Com a corda no pescoço Sabe por quê? Vou correr Pelo movimento No rap pela paz Punk até o osso Eu vou correr La corrida pelo ouro Não vou ficar parado Com a corda no pescoço Sabe por quê? Não vou ser mais um elemento No rap pela paz Tão batendo preconceito Abre o olho sangue Sai daí E avisa lá os guris Que o bagulho vai feder Daqui a pouco aqui Briga de canguicim Guerra de tráficos Clima pesado Polícia é mato Tá devido pra justiça Tá atrás carrapa Tap note Enquanto pode Não fica dando vaga Se a covarda Coloca o pé na estrada Minha vida Minha liberdade Não troco por nada Bebidas alcoólicas Nousas e cólicas Dervados de edares De entorpecentes Que droga Consequência De tudo isso Gera violência Vandalismo Aumenta mais Da delinquência É lamentável Viver meu povo Em decadência Peitinhos e bundas Que faz a indecência Adolescência Modernizados Tempo são outros Se prostituindo Drogando Roubando Matando Todas as classes Sociais Coisas banais Que acontecem Sem Deus Eu faço uma prece Vou agradecer No dia a dia Que Deus me livre De fato Imune a feitiçarias Outro mundo É possível Mais um elemento No rap Pela paz Compatendo preconceito É isso aí Coab é só rap Eu tô aqui né Saí do bastidor Rápido Esqueci de largar Minha toalhinha Porque o bagulho Tá calor Então eu vou seguir Aqui ó Nego Juice Eu vou correr La corrida Pelo ouro Não vou ficar parado Com uma corda No pescoço E é desse jeito Rapaziada Certo DJ Benhur No som Pode baixar Um pouquinho mais DJ Benhur Quem tá em casa Tá ouvindo Redondo Certo Nossa alinha aqui Pra todo mundo Poder ver nós Queria mandar um salve Então Vou chamar Mais uns irmãos Que faz toda a diferença No rap nacional Uns irmãos Que eu conheço Faz um tempão Certo E que eles são Lá da Coab Cavalhada Eles tem um estúdio Por lá Também consegue Ajudar Fomentar E arquitetar Diversos trabalhos É a importância Do social A unidade Do hip hop Que vem crescendo Cada vez mais Através do Embolamento cultural Então pra você Que tá em casa Procura aí Procura aí a página Do embolamento cultural Se junta com nós Quem sabe Mais dez Nós arrumamos lá Uma casa do hip hop Pra Porto Alegre Nós arrumamos A semana estadual Do hip hop Tem várias coisas E lembrando que a gente Também pode criar Novas regras Novas coisas Acontecendo Certo rapaziada Então tá Eu vou chamar Então Sem mais Diretamente da Coab Cavalhada Com vocês Crânios Crônicos Tchau 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 Ei, ei Ei, ei, ei Um, um, som Ei, um, um Ei Uma nuvem de gafanhotos que defasta a plantação Cânios crônicos Mais uma vez em ação Contra a repressão, corrupção, ditadura Num país de torturas te matam de quem é a culpa Se for pra ser morto é por consequência da luta Se for pra ser piloto, sou piloto de fuga E que essa voz alcance quem precisa de ajuda Com as forças do leão de juda Nessa era tecnobiológica De humanas negligências decorrentes Razões não justificam a lógica Futuro obscuro é só dar um passo à frente Desemprego, enfermos, preconceitos, altos preços Qual o valor da vida em tempos de pandemia? A merce de recursos, quantos estão morrendo? Qual será o próximo nome riscado da lista? Vamos sobrevivendo sem nenhuma garantia Sem perspectiva, espaço, tempo em assinconia Congeladas pelo pânico, pessoas tornam-se frias Cuidado pra não ter uma hipotermia O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgado, sempre subversivo O intuito é manter-se vivo Quebrando regras, buscando objetivos O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgado, sempre subversivo O intuito é manter-se vivo E que os princípios não se tornem corrosivos Em época de pandemia, minha filha nasceu Compromisso, meu sonho nunca morreu Nova adaptação, distanciamento social Crise global, sou mais um que sobreviveu Pensam de todos os lados Aumentando a comprança Pobre passando fome Rico enchendo a pança Sem faculdade paga Sem CNH Tem que entregar currículo pra empresa de RH Economia falida, ninguém contrata Pessoas desesperadas, ciúmeu por uma vaga Perifa Um livro de suor e lágrima Resista pra não ser última página Qual o próximo? Que saco inatural Eu tô esperto Que nós somos culpados Hoje tá tudo tão fora do normal E vocês tudo tão pouco preocupados É o próximo Desastre natural Eu tô esperto Que nós somos culpados Hoje tá tudo tão fora do normal E vocês tudo tão pouco preocupados O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgar, sempre subversivo O intuito é manter-se vivo Quebrando regras, buscando objetivo O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgar, sempre subversivo O intuito é manter-se vivo E que os princípios não se tornem corrosivos Fé e esperança de um futuro melhor E se prepare para um novo mundo Tem que ter fé, porque sem ela é pior Tragédia e sofrimento aumentam a cada segundo O inimigo da humanidade São as autoridades Que não respeitam o uso da máscara Chegou nas comunidades E a mortalidade Sempre serão maiores do lado de cá Difícil ter prevenção Sem água potável Difícil o distanciamento Nos barracos lotados É difícil ter comida E quem tirar o alco ou gel Pouco pobre sofre tudo isso É lamentável Milionários sacando auxílio emergencial Aglomeração na Caixa Econômica Federal Até as mortes são mais bris Sem ninguém no funeral Fetas clandestina Noite fatal Aumento da seca Em decorrência das queimadas Ser humano peca E a situação se agrava Índice de vidas Perdidas em disparada Guerra não declarada O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgado Sempre subversivo O intuito é manter-se vivo Quebrando regras Buscando objetivos O intuito é manter-se vivo Nunca subjulgado Sempre subversivo O intuito é manter-se vivo E que os princípios não se tornem corrosivos Abra, cadabra, sinfonia, macabra Pedra, derrete na lata Tijolo, quebra, vitra, salvo O grave do beat A rima se agrava Tendo na ferida Inflama o problema Que não sara Alguns arcam com a carne Outros desencarnam Quantos fatos implantados Nascem sem ser semeados Nesse estado estático Estão em estágio avançado Nível hard de obstáculos A serem ultrapassados Querem prender os meus braços Vendar os meus olhos Vai jamais vão aprisionar os pensamentos Resistente de boaça e sinero Igual petróleo Ideias dentro do compasso Sem sair do tempo O poder da mente com a voz É o instrumento Expressando histórias, realidade e sentimento O rap é arte e comprometimento Crânios crônicos Nas ondas do som Monte tsunami em movimento Machado de Xangô Cortando o mal pela raiz Protegido estou pelas histórias que vi Na vida é muito agora Muito atriz Por um triste diz Quanto vale o show Por um final feliz Pra quem? Hoje desvertei E aí as oficensei Diminuiu, somei E pediu, multipliquei Articulando planos Em meio à rotina Pelo som, pela família Pelo bem Supliquei Não vou me render Enquanto vê Os sorrisos de uma criança Não vou me render Ao seu poder Durante essas andanças História de vida não vai faltar Um dia voltaremos ao fogo Quando esse dia chegar Sei que tem o meu melhor Pro revolucionário de um novo dia A luta é incansável dentro da periferia Odiado de maldade Vedendo a pecado Amaldiçoado Fatos do passado Tente atormentado Melhor tá sozinho do que mal Acompanhado Sonhos enquanto dormem Pesadelos acordados Vou chamar de magia negra Rap meu ritual Não adianta tapar os ouvidos Levar pro pessoal Melhor abrir a mente Do que qualquer portal Muitos vão criticar O lado espiritual Preso ao desejo carnal E ao bem material Pessoas vão vivendo Alienada Uma era digital Seu status Virtual Antes com a realidade Apresentada As rimas Que desliga o interruptor O vírus Que não é de computador As vidas Negras tem o seu valor Os tiros Acertam os irmãos de couro Esta é a casa de Libra Sou o guardião Da casa de Libra O mestre do equilíbrio E da harmonia Não são profecias bíblicas São profecias líricas O crânio é o universo Com crônicas infinitas Que desfaz conspirações E se tu mata teorias Pois o Deus que tu cultua É pra comentar mentiras Manipulam massas Através de véu alcanças Glorificam estátuas E sua cabeça é a sentença Anjos caídos Demônios Conseguem nas mesas Padres podres Praticam pedofilia Nas igrejas é o apocalipse Com a evolução da humanidade Falsidade e crueldade Lado a lado com a maldade E a bondade é o malefim Pra maquiar Onde só as espectros Querem sua alma Antropofagem Sua carne Abram-se os portões De acesso ao purgatório Sem poderes do cosmo Pra cavaleiros do zodíaco As consequências Vêm em modo aleatório Ilusório Que final será paradisíaco São os tempos da balança Onde os atos são pesados Na luz da escuridão Todos serão julgados São os tempos da balança O pobre é mais prejudicado E a nossa sede de justiça é inevitável Sobrevivendo do lado desfavorável Insuportável São os tempos da balança Onde os atos são pesados Quem será o culpado Acerto de contas Pode te levar ao óbito O peso da balança Te deixando psicótico Cidades em chamas Já não existem mais Retroativos ao tempo da selva Todos serão animais A serem estudados Pela ciência Profetizando em tempo De comprimir incumbência Em meio ao caos Existe fim Existe amor Imperceptível Portanto ódio e rancor Nem possa então Poderá te salvar Adetua a tripulação Quando o barco afundar Mergulhar em discúrbios No fundo do poço Elevar a alma Reverte o corpo Resgate seus valores Predacronos para o tempo Crâneos crônicos Visões em movimento Sentimento de revolta Trago-te conhecimento Na era da balança Com o peso do julgamento Tempos da balança Onde os hábitos são pesados Na luz da escuridão Todos serão julgados São os tempos da balança O pobre é mais prejudicado E a nossa sede de justiça inevitável Sobrevivendo do lado desfavorável Insuportável São os tempos da balança Onde os hábitos são pesados Quem será o culpado? O peso da batida é igual o peso do karma A mente engatilha, a rima que dispara Eleva sua alma e deixa só a carcaça Sobreviver onde nada é de graça A vida é caixa de surpresa Vira a caixa de Pandora Antes tu sorria Porque tá chorando agora Novos tempos que vieram pra mudar a história Alternam-se os ventos E uma nova trajetória O ano da justiça, tempestade, revelações Então melhor tomar cuidado Com suas decisões O bem e o mal do lado a lado São duas opções É diferente o medo Controle suas emoções Tipo Atlas Com o mundo sobre os ombros A existência é resumida a nada Mentes perturbadas Corpos nos escombros Por consequência Da nossas falhas São os tempos da balança Onde os hábitos são pesados Na luz escuridão todos serão julgados São os tempos da balança O pobre é mais prejudicado E a nossa sede de justiça é inevitável Sobrevivendo do lado desfavorável Insuportável São os tempos da balança Onde os hábitos são pesados Quem será o culpado? Respeita a dádiva que é o viver Meus contras seguem sendo milicianos homicidas Quero ver quem vai me deter Os panos são os mesmos É dito na ferida Preconceio escancarado Quantos pretos vão pro ralo Se calaram pelo ato De investigar políticos Estudantes, protestantes Friamente executados Com disparos dados De uma 9 milímetros Acabando com o banco Há anos lutamos E sei que ainda vamos Tê-los em evidência Pra intimidar Nos fortificamos Guerreiros partem Ficam seus legados E vivência Enquanto o rap for a malvulagem Escape Mensagem com o rime Flow pra que eles não escape Se por mim é só intermédio Deixo que encarem E se me deparar com a morte É bem capaz que eu reencarne Sei que o inferno é o cash Pra quem busca um bom lugar Direi preparar a alma Pra poder me elevar Enquanto o sol ainda brilha Busco o dia Após dia Após para as famílias Que não param de chorar Resista O sentimento de revolta O que realmente importa Resista O sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas Resista O sentimento de revolta O que realmente importa Resista O sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas Como os alunos vão ter Boas notas Escolares Sem ter quem se inspirar Nem exemplos Familiares Futuro um 5-5 no centro Roubando colares Os que deviam mudar isso Estão preocupados Com suas Ferraris De rolê em Dubai Pra atualizar o guarda-roupa A pena Que a nossa realidade É outra Nossos irmão perdido Trabalhando na boca Também Miséria que nunca foi pouca Melhor ficar esperto Que o futuro é incerto Via maldade de perto Visão só papo reto Então controla teu ego Que as ideias já descarregam Enquanto a guerra não encerra Ando esperto Nessa luta diária Nas batalhas murárias Cápsulas no chão Já encontrei várias Mães que soprem ao ver o filho morrer Na porta de casa Mais uma criança no morro É alvejada Acorda na favela Sempre houve desgazo Acorda sempre arrebenta Do lado mais frágil O acordo tem que estar dentro do prazo Revolta acumulada No seu maior estágio Resista O sentimento de revolta O que realmente importa Resista O sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas Resista O sentimento de revolta O que realmente importa Resista O sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas O governo financia a bala que nos mata Onde o pobre vale tanto quanto vale uma barata O não não se desata Nem o atesatrata Nem o curso em curso desse porco diplomata Sem liberdade de expressão só uma visível ditadura Onde a vida é igual material que se descarta Protestos, denúncias levam corpos a sepultura Somos no Brasil e mostra que a ciência não é exata Mas revolucionárias clamam por melhores dias Contra pedofilia, racismo e homofobia Contra as mortes inocentes por agentes da polícia Contra a mídia imperialista sensacionalista Confundem entretenimento com necessidade Lavagem cerebral no meio de comunicação Que nos marginaliza dentro da sociedade Os mesmos que por engano fuzilaram um cidadão Contra as obras fantasmas, contra as verbas do Estado Dinheiro público desviado, corrupto, desgraçado Me deu um pício e uma bazuca que eu exploto o Senado Pra ver esses velhos afastados morrerem queimados Resista o sentimento de revolta O que realmente importa Resista o sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas Resista o sentimento de revolta O que realmente importa Resista o sentimento de revolta Resista o sentimento de revolta Ideias vão abrindo portas Resista É o que realmente importa Resista É o que realmente importa Resista É o que realmente importa Resista Salve! Boa tarde, Granos Crônicos. É nóis. Coab, só rap. Live, 14 anos. Agora é lei. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui. Eu, DJ B e o DJ TH. Te liga, malandro. Coab, é só rap. É de graça. De graça. E vou dizer mais, hein. De graça é só injeção na testa e Coab é só rap. Então aproveita, irmão. Aproveita que ano que vem nós vamos estar lá de novo, né, TH? Já vamos dar os brinquedos para as crianças. Topocã, cachorro quente, pipoca, aquela coisa toda. E é o seguinte, agora que saiu o teu grupo aí, o Crânios Crônicos e pá, aquela rapaziada da Coab Cavalhada. Vamos soltar um sonzinho aí para a galera, aquele rap gaúcho de compromisso. Esse bicho. E é isso aí, logo mais de rua, diretamente do Mário Quintana. Ajoelho e rezo a Deus, faço uma peça, protejo e abençoe o verdadeiro rap. O original, brutal, gangsta, que vem do berço, bem de Jamaica, broncs, orgulho do povo, peito. Norte americano se expandiu pro mundão, na terra do futebol, chega em forma de oração. Rap nosso de cada dia, no rádio toque hoje, alguém que não se vendeu por grana, fama e pose. Eu respeito ao rap e gosto que louva de coração, meu repúdio aos mercenários comprados pelo cicrão. Fiel seguidores cegos, jovens enfermos, o Deus do terceiro milênio é o dinheiro. É profecia bíblica, não é blasfêmia. Livre de vários rapper, hoje é meia, meia, meia. Se for por consequência do suor, é merecido. Dinheiro eu também quero, mas jamais sendo um ventinho. Trente, no real rap, exo um servo sentinela. Paz a quem merece, a verdade que liberta. Sem tomar partido de crença ou religião, de simples preços e versos, fiz a minha oração. Sem heresia, Deus me livre, eu também creio. Numa força maior, Jeová, Deus verdadeiro. Nos livre do pecado, da atribulação, do crime, da pedra, da morte, da detenção. Sua vida nova começa a partir de agora, aleluia, liberdade, aos escravos da moda. Rezo por ti, guerreiro, rezo por mim. Pelo gueto, pela vila, por um final feliz. E mesmo que eu ande no vale escuro da morte, sigo de alma livre, meu coração não é o cofre. Misericórdia, oh pai, peço em minha oração. O gueto vem comigo e reza assim, rebelção. Eu creio no rap que é feito de coração. Eu rezo que o rap não se venda, o Deus se vão. Eu peço ajoelho e se veja quem é quem. Em nome do pai, do filho das ruas, amém. Eu creio no rap que é feito de coração. Eu rezo que o rap não se venda, o Deus se vão. Eu peço ajoelho e se veja quem é quem. Em nome do pai, do filho das ruas, amém. Amém. Ao rap que chega e representa, amém. Aquele que no rap não ostenta Mantém Fiel no seu propósito a grandeza Cuidado tem juda safado É isso aí rapaziada Tamo aqui com o roteiro Pronto pra dizer pra vocês Que é o seguinte Mais um grupo Mais uma vez no Coab é só rap 14 anos agora é lei Lembrando que todo ano O evento vai tá fazendo parte Do calendário da cidade Certo rapaziada Lembrando essa lei foi protagonizada Lá no gabinete do vereador Roberto Robaina Também tem todo o movimento Do embolamento cultural Que é um coletivo de cultura De periferia Que a gente tá formando Em diversos lugares do estado Formando não, já tá formado o bagulho Agora só segura E é o seguinte rapaziada Não vou ficar falando demais Porque agora quem tá aqui É os mano que fala sério Eles vêm direto da Mário Quintana Pra dar o papo reto pra vocês Quem tá ligado na internet Já vê os mano falando Vê os mano constando No papo que é reto Quem vai no seminário Nas atividades corretas também Encontra os mano por lá Mano de responsabilidade Então queria chamar então Diretamente do Mário Quintana Então família de rua Ei, ei Salve, salve Come é só rap 14 anos Agora é lei Salve, salve Salve, salve Rapaziada É nós De rua Pode soltar de jembenhura Nas ruas de rua De rua Nas ruas Agora é lei Rapaziada Segura a pedrada Aham Na rua Você quem traça O seu destino Só desenvolver Astúcia De um menino De um menino Na rua Você quem traça O seu destino O seu destino Só desenvolver Astúcia De um menino De um menino De um menino Na rua Você quem traça O seu destino O seu destino Só desenvolver Astúcia De um menino De um menino De um menino Pobre Nobre de coração Protagonista De uma cena Cão Informação Se destaca O sonho Driblar o goleiro Fazer Aquele gol de placa A mente ataca Aprendi brincando Aquilo que a esquina Ensina Vacina O futuro A sua volta Trilhar o destino No caminho Passos Não tem foco Onde o tempo Funciona Como uma engrenagem Real certeza Aqui estamos de passagem Onde o tempo Funciona Como uma engrenagem Real certeza Aqui estamos de passagem A rua nós vamos ligar As minas e os manos Na paz Ela que faz A diferença A rua tem só consequência A rua tem só consequência Entre o amor A dor Valor da amizade Experiência de vida Nos mostra a verdade Destino é uma surpresa Espera a descoberta Uma visão do futuro Mantenha a mente aberta Porta aberta Ao novo povo Comer que fiela Rua e avenida Segredo que se revela A ginga do capoeira Swing do samba Bombar com a bola no pé Balando não desanda A ginga do capoeira Swing do samba Bombar com a bola no pé Balando não desanda Na rua você é quem traça O seu destino Seu destino Seu destino Só desenvolvei a astúcia De um menino De um menino Na rua você é quem traça O seu destino Seu destino Seu destino Só desenvolvei a astúcia De um menino De um menino No tempo curto A vida pretendo aproveitar Cada momento Viver e intensamente marcar Deixar o rastro em todo Que sou pela paz A mente em liberdade É assim que se faz Essa procura Loucura se manifesta Junto no abismo Futuro que se desperta Da poesia Versus informação Realidade é uma arte Traduz emoção O coração acelera No atual momento A vida vai E passa E descentimento O movimento que leva A vida muda fora Agora A rua vai além Fato pra contar Toda esquina tem Onde quem vem Quem vai Em busca do sentido Encontrando a razão Do fato vivido Na rua você quem traça O seu destino O seu destino Só desenvolvei a astúcia De um menino De um menino De um menino Na rua você quem traça O seu destino Só desenvolvei a astúcia De um menino Pobre Nobre de coração Pobre Nobre de coração Pobre Nobre de coração Protagonista De uma cena Cão Seu destino Seu destino O que eu faço é você Na rua Se liga O seu destino O seu destino Na rua você Na rua você O seu destino É isso aí De rua Nas ruas De rua Pode soltar De de benhora É nóis Vidas negras Importam A nossa luta É a resistência Não aceitaremos Nenhum corpo negro No chão No caminho da paz Desde meus ancestrais Nesse mundo louco Nunca é tarde demais Eu sou capaz Eu sou capaz Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar o jogo No caminho da paz Eu vou virar o jogo Eu vou virar o jogo E acreditar Eu vou virar o jogo 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 Coragem velho Eu vou virar o jogo Eu vou virar o caminho da paz Eu vou virar o jogo 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 É isso aí Eu vou virar o jogo 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 Ganso não é um filme Realidade em choque Causado trauma infantil Mas perigoso O tempo passa então E vira um circo vicioso Que opera onde não há suporte Cotidiano 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 Favela Safira Zona Norte O passaporte para o submundo Coragem vagabundo Coragem vagabundo Coragem vagabundo Game over Overdose Contamina Neurose é o sistema Que determina Game over Overdose Contamina Neurose é o sistema Que determina Vem bem à frente Acreditar No poder da mente Transforma Força paralela Favela Não se conforma Com suas migalhas Sistema falha Esquece E o povo padece A consequência Corrupção Discriminação Violência contra o cidadão Globalização do racismo Humanidade que caminha Passos largo Para um abismo Sem fim Que todos incluem Quando um ser humano Acha que o tom da pele Polui Evolui Pensando como animal Ignora Esquece que somos igual Evolui Pensando como animal E tal Ignora Esquece que somos igual Se na real Fato é comum Um contra um Resolve seu problema Pino Trava o sistema E quebra a sociedade Finge Observa A realidade Se o local é fator Espalha a dor Tem ouro Um conteúdo Forte Dose de sorte No jogo Fogo cruzado Sistema cruel E um extermínio É programado Numa overdose De violência O game O fim do jogo É a consequência Babula pente É deprimente Gente carente Soprendo pente Da pistola Neurose Criança sem escola Longe da letra A preta é alta Muita adrenalina Ilusão Se acha que o jogo termina Se acha que o jogo termina Game over Overdose Contamina Neurose É o sistema Que determina Game over Overdose Contamina Neurose É o sistema Que determina Game The game The game Game The game The game Game The game Overdose Game The game The game Game The game The game Games over Games over Pra todos os racistas Pra todos aqueles que não acreditam na luta da periferia Salve Quadra, sou rap de 14 anos Vida longa É nóis De rua na área Quadra só rap, agora é lei, vagabundo Salve, de rua saindo de cenas É nóis, até um próximo contato É isso aí, é isso aí Você está na live do Coab É Só Rap, certo? E nunca esquecendo que eu vou pegar a colinha aqui A colinha hoje é virtual Virtual, pouca bateria Rapaziada que tá em casa, tá vendo E aí o DJ já vai preparando Tá aqui, ó Família de rua, então, quem curtiu? É isso aí, rapaziada E a próxima banda que se prepara aí Já tá pronta com nós aqui Certo? Família Preto Bom Diretamente da Restinga Vão ficar todo mundo ligado Quem quiser mandar um salve, então Pedir uma música do Rap Gaúcho Pode mandar um salve Pode pedir uma música do Rap Gaúcho Ainda tem Família Preto Bom Sistema Zona Sul e BFN Certo, rapaziada? Então o DJ já vai preparando um som Enquanto Família Preto Bom se ajeita E é isso aí Vamos largar um somzinho Você que está em casa Hoje é domingo Hoje é pra relaxar Pra botar os pés pra cima Pra tomar aquele gelo com a nega véia Quem não tem nega véia Toma só o gelo Respira e deixa o sol entrar Nuvens claras Hoje o sol brilhou Cerro azul, redenção dos anseios Abra o coração Respira e deixa o sol entrar Muito amor, muito amor, redenção Tempestades caem do céu Como espectro anunciando a redenção Almas escuras Pessoas perdidas na escuridão Aflimentadas e aflitas É a vida em preto e branco Sem amor Só a dor da solidão Valores perdidos Muitos conselhos esquecidos Tudo é consequência dos seus atos de egoísmo Pessoas angustiadas Corpos sem alma Mentes sem conflito É a vida desnegrada Sem sentido Sem rumo Sem nada Abra o coração Receba paz Se enfrente na luta Vencedores serão aqueles que não desistem Encaram o medo Não tinge o chão de vermelho Busca a fama Ascursas de outrem Vive sem pisar no próximo Respeito mútuo É chato que o mundo Escutem bem Liberta suas fé Sai da sombra Acorde pra vida Um labirinto de emoções A tua espera Entre no jogo Reserve um bom lugar Com atitude Respeito e caráter Aprenda com os erros Levante o tomo Com força total Contagia outras pessoas A vencerem Saírem do lobo Da vida medíocre Sem sentido Sem nenhum propósito Correr na casca Se tentar É a ofensa A força suprema Nuvens claras No céu O sol brilhou A redenção Nuvens claras Hoje o sol brilhou O céu azul Redação Dos anseios Abra o coração Respira E deixa o sol Entrar Nuvens claras Hoje o sol brilhou O céu azul Redação Dos anseios Abra o coração Respira E deixa o sol Entrar Amor Muito amor Redação A mensagem é forte O ato é consistente A vida tá difícil Mas se liga Seja resistente Coragem é vitória Angústia não sustente Sujeito assim Cabeça erguida Represente Um mundo louco Esse aí fora Não reprima seus mares Ambrei seus ares Acredite em si mesmo Se pensa que tá tudo perdido O que é isso Nada disso Vai vendo Eu vejo vários homens e mulheres Correndo pelo certo Infelizmente Muitos pelo errado Aê Eu sei O que é certo pra ti Não é certo pra mim O que é errado pra mim Não é pra ti Pogibes Eu não acho certo Se distanciar Da família e dos amigos A vida é uma jornada E o caminho Que até agora percorri Aprendi O quanto Isso é importante É isso aí Estamos de volta Você está no Coab É só rap E hoje Entramos dentro da sua casa Através da internet É isso aí malandro É a internet É nós É nós pela fibra É nós chegando aí na sua casa Não tem Bota a discada Que é nós também Na discada Nós chega igual E é o seguinte Pra mostrar que nós não temos Dormindo com os olhos dos outros Aqui ó Um salve lá do Algarve Mano Taquara Satisfação Satisfação Embolamento cultural Vocês estão de parabéns Também um salve do Thiago Alves Vamos nós Bancaforte É isso aí meu irmão Tamo junto Felipe Bernardes É os brabo É os brabo Não adianta nada Embolamento cultural Sandro Maia Tamo junto família David Alves Sobre o Coab É só rap Agora é de lei É de lei É isso aí Agora é lei Ricardo Silva Também manda um salve Diretamente lá de Santa Rosa Mostrando que o Coab É só rap E ainda não perdeu As suas raízes no interior De diversos lugares Certo Gilmar Rosa Certo Que tá na sintonia também Todo mundo ligadinho Aqui com nós Fabrício Dick J Falou na hora do show Do RP3 Aí é um clássico Do Rio Grande do Sul Do Brasil E do Mundo É isso aí rapaziada Também um salve Da Daia Rosa Só peso Muito show Todos de parabéns É isso aí Daniele Daniele Mariana Prat É esse bicho Mandou um salve Pro branco RP3 Comando Preto São os caras Também o Jonas Dende Oliveira E o João Adroaldo Alves E tem mais hein Tem mais do outro lado Não vai pra grupo É o Topo 2K É Godex Godex É isso aí Diretamente Do interior Mandando um salve Cassiano Silva Também Sobre a ação Do subsolo Aí hein Sobre a ação Do subsolo Então rapaziada Interagindo com o Titi Então um salve Pro Duarte Também Que tá na sintonia Rafael Fisch E a Patrícia Silva Lá da Coab Cavalhada É isso aí Tamo junto Um salve Pro Facebook Ê tio Scooby É nóis Ê Tamo indo longe Esse bicho Vamos lá Então logo mais Logo mais Agora preparando Já Mandando um salve Onde é que tá o negão Diz pra mim É lá em Portugal Tamo aqui Tio Scooby Ao vivo Mandando um salve Coab É só rap Tio Scooby Que participou Se vocês botar aí www.457fm Vocês vão encontrar Ei 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 Primeiramente Chegando Pedindo licença Como sempre Com todo respeito Som Som Agradecer São 14 anos Valeu Tire Valeu Cob Só rap Família Preto Bom Agradece Pela oportunidade Mais um ano Tamo junto De vários e vários Que virão Preto Kiko CL Black KONG G Esse é meu time É minha família Larga o som DJ Produção Lorde Ícaro Nosso padrinho Tio Scooby Quem não conhece Diretamente de Portugal Esse som É uma repaginada Nova Ó 2010 É 2010 Esse som Negói Se desistiu Vendo Que deu o chão Os vagabundo Fica louco Quando escuta esse som É numa rima só Sempre o mesmo tom K-O-N-G Marilha Preto Bom Negói Se desistiu Vendo Que deu o chão Os vagabundo Fica louco Quando escuta esse som É numa rima só Sempre o mesmo tom K-O-N-G Marilha Preto Bom Pra quem ficou na escuta Investe a carapuça União Vê se a luta Nós tamo aí na disputa Nunca perdendo a postura Pra muitos filhos Que vive só de calúnia Essa é a rima minha machuca Só não espera a desculpa Porque a vida É bruta Toma corrida maluca Muita mulher e bubuta Quando parceiro outruta Só por favor não confunda Imagem não é conduta Mina mostrando a bunda Vários que usam aí de luta Na minha rima obscura Nenny fazendo uma cumba Com a sua letra faz chuta Só grita nóis É nóis e pula Pula Só grita nóis É nóis e pula Vai lá Negou Insistiu Vendo o que deu jão Vagabundo fica louco Quando escuta esse som É numa rima só Sempre o mesmo tom Tô que gol Tô que gol Nenny fazendo uma rima só Nenny fazendo uma rima só Sempre o mesmo tom É nóis e pula 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 Agorizada O cara falou de mim Disse que eu meto uma perna Só porque boto os pano Pego umas mini E já era Sabe que eu não sou de pagar um pau pra ninguém Se você me cumprimentar Te cumprimento também Se fingiu que nem me vi Nem eu te vi Neném Tô atrás dos malotes Atrás das notas de cem Essa é a vibe Estilo preto bom É som de malandro Pra otário Zói é um cuzão Talarico falador Não representa Refejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéas é polvinho vacilão Sai, sai E que vira nevei Zói o de gangão Talarico falador Não representa Refejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéas é polvinho vacilão Sai, sai E que vira nevei Zói o de gangão Parecendo que é um boi Tá com nós Mas joga contra Conhecido em várias quebra Como amigo da onça Só contica Não corre Não chega junto Com nada Não paga o que consome Vive de palhaçada Já colou em várias bancas Falsário Vê se te manca Mais vendido que uma puta Por isso não se adianta Atrasalado do caralho Vem aqui Só contou Prometeu Não cumpriu Metiu por ti Só falou Que era contigo Tu que pá Que fazia Acontecia Não pensou no coletivo Só na tua correria A gente tá bom Tu tá aí Quer vir Pagar de pá No rap não Sai zica Sai pra lá Já falei Vou repetir Vendeu conversa Aqui, ali Tá sempre nessas daí Mão Otário Vacilão Já dizia Minha coroa Tu é zói o de gangão Vai Talarico falador Não representa Invejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéz é povinho vacilão Sai, sai Zica zira Nem vem Zói o de gangão Talarico falador Não representa Invejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéz é povinho vacilão Sai, sai Zica zira Nem vem Zói o de gangão K-O-N-G Agora segura Irritaram o gorila E não tem desculpa Troca de calçada T.S. me vê na rua Zói o de gangão Zói eu Zói o de lu Quem falou demais É bom ficar esperto O papo não tem curva Aqui com nós O papo é reteixão Segue o corre Somito suspirador Talarico Invejoso Sai pra lá o secador Tem se arreganhando E aperta a minha mão Diz que tamo junto Mas vocês nunca serão Vem aqui plagio E quer pregar a união Mas senta o Kiko Não avisou São um bando de espião Um falou que filmava Outro diz que cantava Um falou que riscava E o outro que agitava O engraçado disso tudo Foi que eu nunca vi nada Cadê eles? Cadê eles? Quem filmou deu calote Quem cantou levou bote Quem riscou só na sorte Quem agitou só no trote Bando de lock Eles tudo Vem aqui vendeu conversa Família preto Só te deixa um alerta Que muitos que devem ainda Não tô nessas rimas E só pra tu saber Que a minha trica aqui é cica Não sou o Facebook Mas eu deixo a minha dica Vocês nasceram pra seco E nunca vão ser pica Talarico falador Não representa Invejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéas é polvinho vacilão Sai, sai Se que vira nem vem Zóio de gangão Talarico falador Não representa Invejoso olho grande Aí nem te apresenta Manéas é polvinho vacilão Sai, sai Se que vira nem vem Zóio de gangão 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 Talarico falador Nem, nem, nem Nem vem Zóio de gangão Nem vem Zóio de gangão Nem, nem vem Zóio de gangão Tá por nós Tá por nós Aham Não gostou pode me chamar no privado Mandou nega RB Nega RB sempre dançando aí Salve comando preto Meus irmãos Salve Tinho Scooby no beat Bode Lícaro Salve a família lá na baia Cris a vermelha Minha nega Salve as negaita Aí Greg Zara Salve o ano de tinho Juntou mais ali ó Sem palavras de tinho ó Tamo junto Só um recadinho básico esse som Vamos de som DJ Não vamos falar muito hoje Aí ó Vamos amenizar o clima Tá ligado West Side WCQ Produção de Flor de Rícaro Aqueles Hoje, hoje é ao vivo Ai, ai, ai Faltou a bira Tudo nosso Vamos dentinho Os comédia quando vem Até a inveja Quando vem lá no rolê Junto com a Jack Joy Já tão tudo espiado Olhando todo arisco Me tirando pra playboy Acho que eu sou patricio Mas não sabe que na boca Só cola Só cola Invejoso falador Bando de talarico Pra quem disse que a rapa Não faz mais talento Qualquer passo que eu dou Tu fica todo atento Esse neguinho tá crescendo E calma, fica light Contra o olho gordo É colírio da IT Quem não corre se atrasa Vai ficar no fight Eu sou comum na internet Eu faço vários slides Negócio Ficou bravo, me desculpa Só tô fazendo corre Atrás do meu dinheiro Quem não quer, quem não quer Me diz quem não quer No mundo capitalista Quem não corre é sério Vai lá Mas hoje é novo Os tempos tudo é passo a passo Pra preto bom que nem nós Se não tem leva no papo Falange de quem acorda Toda seis da manhã Merecedor de verdade Minha casa É meu divã Aonde eu deito Relaxo os pensamentos Esqueço tudo de errado Até das coisas ruins Batalhei pelo espaço Pra mim ter grande valor O meu recanto sagrado O meu ninho de amor Desculpa aí ser rancor Se eu falei assim Mas tudo o que eu falei É importante pra mim Pra aqueles que falam E não sabem o que a gente correu O tempo Passou, passou Mas o sonho nunca morreu A cada verso e palavra Que escrevo no meu contexto Recordações, lembranças Carrego o dedo do peito Coisas que escrevo muitas vezes Sem perceber De coração, família, preto, boca O K.O.N.G Se fosse o R.A. e da B.O.N.G Não era só um moleque Bagulha louco Ameliano, irmão Real Família Aos cinco anabial Planos crônicos Tanque de rua Então, saudade daqueles tempos Quem não tem negão Os portão nos busão O tilame no verão Os churrascados do bão Vamo invadir de mulão O show de rap, as balada Os festival nas quebrada Os improviso na escada Raiz planada lotada A década se passou E a resposta aumentou Levanta cedo pra trampar E a rotina firmou Firmou O barro atrás do dinheiro Pra garantir meu herdeiro E despancando os otários Que faz do rap Puteiro Seguindo em frente Os pretos aqui tem o tom Representando no som Família preto bom Representando no som Família preto bom Vamo lá DJ Ben Hurna aí, ó Te liga no patrulho Se é pra lembrar De coisas boas Salve meu falecido pai Salve meu irmão Meu compadre Wilson Barbosa Que Deus o tenha Minha madrasta aí da Laura Meu tio Júlio César Salve todos aqueles Que se foram E guardaram lembranças boas Na memória Tá ligado? Esse som é pra vocês De coração É de coração É sem rancor E por amor É sem rancor E por amor Se é pegar Da família preto bom Tá ligado? Pra aqueles que não Acreditaram no trampo Pra aqueles que duvidaram Eu agradeço a vocês É desse jeito Eu agradeço Só tenho a agradecer Então mano Vou dar um papo reto Assim pra vocês Todo do outro lado Da telinha A família preto bom Vai se despedir agora No último som Lembrar mano Som chama a nós É o nosso carro chefe A partir de tudo Que aconteceu em Porto Alegre Essa semana passada Eu acredito que Seguinte Nós pretos Te preferia Pobre A gente tem que fazer Nós por nós Tá ligado? Só que seguinte mano Pior racismo É a consciência Tá ligado? Então não tem Raça Preta Ou branca A gente Sama raça humana Por enquanto Que vocês não pensarem Assim Vai continuar o racismo Solta o som DJ É hora dos pretos se unir Tá ligado? Não querer ser um mais que o outro Isso eu vejo muito na minha quebrada Os negros não pode ver Tu conquistar nada Tá ligado? Mas é isso aí É nós mesmo Não sei se é rua É nós Mas tamo junto Nesse corre Na busca dos milhões Invejosos que se mortem Família preto bom Ligo wi-fi Ligo os bluetooth Aqui em Tinga City Favela Extremo sul Se quiser colar Se envolver É só chegar Vai chegar no sapato Que é pra não se atrapalhar Várias pretas lindas E faz parte do jogo Olha mas não mexe com A mulher dos outros Atitude proceder Tem que ter talento Respeito e humildade Por aqui já vem de berço Uma hora de busão Só pra ganhar preço Falou made in favela Se é malandro Sabe o jeito Por quem é nós Que corre É nós Que vai É nós Que luta É nós Que tamo É nós Que perde É nós Que leva a Cuba Ideias que se salvam Orelha De nós pra nós Juca Black Time Restinga que o Big Boy Periferia chique Maluco traz os kit Faz bozibus clique Na festa só tem VIP Se não tem convite Se quiser for o vinho Passar mal Família preto bom Let's go in the house É nós Pra atitude proceder Pode crer É nós Se quiser se envolver É só chegar É nós A favela tá ligado Que se pá É nós Pro que ideia É nós É nós Família preto bom É nós É nós É nós Desenvolvendo É nós Envolamento É nós No tumulto É nós Correndo junto Pelos malotes Plim Plim Quero sim As nave invocada E as gostosa pra mim Nós é treta É Pelé É a paz Crv Nós é os preto da sul União Triafu Só pedrada no som Família preto bom Nós é rap Moleque Digá a gente em tom Nós tá junto no corre E o foco é vitória Aqui não tem vez Contador de história Nós é o peso do rap Bombando nas caixas A voz que relata Real daqui é prata Esmagando os verme Comédia oportunista Pegada gangsta Frio e calculista Mas é bonde é mulão Quadrilha e bolamento O banque dos pretos Em prol do movimento E quando vê Esse preto não corre lado a lado Cremes é pão vil É nós Com a atitude proceder Pode crer É nós Se quiser se envolver É só chegar É nós A favela tá ligada O que se pá É nós Pro que der É nós Rivier É nós Com a atitude proceder Pode crer É nós Se quiser se envolver É só chegar É nós A favela tá ligada O que se pá É nós Pro que der É nós Rivier é nego Rimbando pras vinas Só tá cerveja e chanton Direto na caipa Nego Que sempre é do bom Rimando na boa É na paz Senda trote Mostrando um pouquinho Do que é hip hop Tem um grafite Com desenho do bom Não viaje Não pinche Usa arte negão Quebrando nas cicapes Mandando no som Não podemos esquecer Do DJ caramão Viboy empolgado Quebra tudo Na pista Barute sacado É maloqueiro de vila Nós é MC Mandando um papo reto É sempre de boa E num bom dialeto Quem nos conhece É guerreiro de estilo É vibe bem louca A moleque é trevido Esse é swing Do nosso dia a dia Tem muita cultura No bairro rexinga É nós Salve todos aqueles Que fizeram história Gero parte dessa cultura Salve Big Boy Black Time Para o pesão Ideia de rua Minha quebrada 7109 Salve zumbi dos palmares Vamos entender que é o seguinte Irmão Vidas negras importam Os pretos importam A razo humana importa É nóis Com a atitude proceder Pode crer É nóis Se quiser se envolver É só chegar É nóis A favela tá ligada O que se passa É nóis Pro que der É nóis E vier É nóis Com a atitude proceder Pode crer É nóis Se quiser se envolver É só chegar É nóis A favela tá ligada O que se passa É nóis Pro que der É nóis E vier É nóis Pro que der E vier Família Preto Bonta Aqui, mano Valeu Embolamento cultural Só valeu São 14 anos Tiri Agradecer a NHV Nossa fã número 1 Deu uns de presente Pra nós aí Os lenços aí Tchau, amor Obrigadão Tia Eta Sem palavras Contigo, Tiri É isso aí Rapaziada É o DJ Benhur Nervoso Pra lá e pra cá É o DJ TH Já tá pronto Já Invadiram tudo Aqui Acabou O bagulho tá ao vivo Ali, ó O bagulho tá ao vivo Não tá bangu, hein Tá no fim Mas não tá bangu, hein Vão se ligar, hein Xolim Vão se ligar Que não tá no meio Da baderna, hein Na real Eu tô ouvindo da Cruzeiro Que é pra tomar conta Mesmo do negócio Tá, mas qual que é a fita O que que tu tem pra falar Que tu veio cheio de Cheio E eu tô sabendo E eu tô sabendo Que a gente trouxe Eu tô sabendo Que a gente trouxe De lá Eu ia deixar pra falar Na hora do som, né, mano Mas já vem bagunçando Quer botar a base Agora sou eu Já vem bagunçando E aí? Cara, a construção O Cep Gaúcho pode Mostrar hoje Não foi barbada, mano Foi suado Tiro brigando Xingando O nosso vereador também Nosso partido também Que agora é meu partido E... Mais do que isso Pra gente sair de casa Hoje o deslogamento Foi foda Pra nós Enquanto o Sistema Zona Sul Tiramos o Fabiano De dentro de casa Queria agradecer De coração Primeiro advogado Saído da Cruzeiro Grande Fabiano Já tive o prazer De trocar uma ideia Com essa joia Queria agradecer a ele E agradecer a Sinara Que puxou sem mango Do bolso dela Ó, Sinara Algorizada Vai Presidenta da boca do ângulo Ô, Glória Né, então dizer que não é fácil Mas aí tu já falou pra ela, né Depois tu passa na RH Pra nós conversar Ah, mas na RH Daquele jeito Mano, que muita gente Que se diz militante Pela vila Eu cheguei hoje Durante o dia Eu vi que foi foda Mas não tem, né, Shaolin Tu vê que Às vezes a gente chama As pessoas pra tocar E a gente teve a necessidade De fazer o evento aqui E as pessoas Têm a necessidade De chegar até aqui E muitas pessoas Que fazem o hip hop Elas não têm, mano O intuito De chegar até aqui Se Caso ela tenha que gastar Do próprio bolso Né Exatamente E eu tenho certeza Que as pessoas Do embolamento cultural Viriam até aqui Gastando Mesmo sabendo que a gente Tem uma pequena ajuda Poder levar Um pouco mais de estrutura sonora E estrutura familiar Para as pessoas Porque alimentação É estrutura familiar Uma família com fome Se despedaça É isso aí E a gente tá trabalhando Nesse Então parabéns ao Tire Que há 14 anos Tá lutando pelo embolamento É isso aí Tá capitaneando E muito obrigado Por ter convidado a gente Não era meu intuito Tomar teu espaço Daqui a pouquinho Tem uns gurizinhos bons Que vão tocar Deixar tu falar Não, tá tranquilo Eu até queria aproveitar O seguinte Aproveitar que tu tá aqui Que tem lá Daquelas bandas O Vinícius Tá ali ou não? Vini Tá aí Galo? Não? O mano não tá ali? Não, tá Não, tá Acho que tá na rua Tomando ar Tá Não, é que era só Nós tínhamos combinado De ver um videozinho ali E eu queria aproveitar Que tu tá aqui Pra dizer o que Ah, bem na hora Que o mano Foi dar uma forçada Eu Ah, vou caguetar o cara O nego do Red Não sabe quem ele é, né? O mano Foi fazer uma força E daí Não, mas vamos fazer o seguinte O vídeo tá ali Já tá separado O mano O mano é de fé Mano, ajudou nós O dia todo aqui Mano, deixa o mano descansado Ô, irmão Pode ficar à vontade aí, Jão Ó Faltou os guardanapos Tu grita É isso aí Bagulho é Tu sabe, né? As palavras As palavras nunca voltam vazias Mas é o seguinte, ó Ô, Chaulinho Eu tenho um vídeo Que eu quero passar depois De nós trocar essa ideia Então, mano Eu não sei se tem mais Alguma coisa pra falar Já vamos preparar Os meninos que estão ali Pronto E eu vou deixar pra apresentar Então, quando vocês Terminar o show Vocês me chamam Que eu volto E aí nós apresentemos O videozinho de um irmão Que é ali Conterrâneo teu Daquela região ali Da onde Eles fizeram uma rua Tiraram as casas tudo E não terminaram, né? A divisa lá, não é? Não é lá da divisa lá Cristal Aí chegou o mano Chegou o homem Ai, meu Deus O homem aí suando Presta a doar Faltou o guardanapo Não faltou Ô, Vini Eu falei Os negros não sabem, né? Deus Nossa, que bom Então tá Chegou o Vini Rapaziada, ó Queria passar pra vocês Agora nós vamos passar Na tela aí Um vídeo de um irmão Que é importante Que é super próximo Do embolamento cultural E que tem um trabalho Parecido Com o que o Edinho faz Com o que o Galo faz Com o que o Tire faz Com o que o Shaolin faz Com o que o Ben-Hur E o Jefão faz Então a gente vai olhar Vocês que estão em casa Vão ver rapidinho Um vídeo E o salve De um irmão De responsa Que é ali Da Santa Tereza Vai mandar pra nós E logo a gente volta Pra apresentar O próximo grupo Certo? Pode rodar, meu irmão Acho que meu dedo na frente Tem que tirar um ângulo aqui Nenhum Salve, 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 rapaziada Tidim falando Chega aí, chega aí Tá com o misséia Pode vir Aí, tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Salve, salve Salve, família Bolamento Cultural Estamos aí Estúdio ICM Ovena BG Na produção Esse aqui é o projeto ICM Oveno, rapaziada Na Santa Tereza A gente trabalha com criança e adolescente Juventude, hip hop Esse é o nosso estúdio Esse é o nosso espaço Estamos aqui lutando Pelos nossos direitos Só o que serve pra nós, tá ligado? Nos nossos direitos Pra nós atender a nossa comunidade Continuar fazendo nossa cultura Nossa arte E é isso aí Tamo junto Eu, BG Rapaziada do ICM Ovena Bolamento Cultural Day É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É o Didi lá na Santa Tereza Ice Malvina Instituto que tem lá na Santa Tereza Na região lá da Santa Tereza Bem próximo a Cruzeiro E é o Embolamento Cultural Se envolvendo diretamente No protagonismo No protagonismo Dessas pessoas Cavando o espaço Aonde não tem Pra que a gente tenha Coisas como essa Lembrando que o hip hop salvou minha vida Salvou a vida de muitos Que passaram por aqui E pode salvar a sua vida Se não salvou a sua Passou legal Passou batido Com toda a estrutura Foi privilegiado Então deixe o seu filho Conhecer o hip hop Porque de repente O hip hop Pode trazer A dicção que eu tenho Pro seu filho Talvez eu até nem saiba Escrever direito Agora Pode marcar o debate Que eu sou parceiro O tema que quiser E é o seguinte Hip hop é ação social É responsabilidade É cultura E entretenimento É o coab É só rap 14 anos E agora é lei Malhã Com vocês Sistema Zona Sul É isso aí Dá uma seguradinha aí Th Antes de soltar o beat Dá um boa tarde Boa noite Dá licença Dá licença Sistema Zona Sul Chegando na casa Salve salve Mano D Salve salve Michel Salve salve Boca do Anjo É isso aí Salve salve D Salve aí DJ TH É nóis Vamos rapaziada Agora vai pegar fogo Ok Fica com nós Então escuta Aceite o bar Que vier aqui Trocar ideia Só de visita Família Alcateia Abre teu ouvido Vê se escuta Nossa ideia Só de visita Família Alcateia Então escuta Aceite o bar Que vier aqui Trocar ideia Só de visita Família Alcateia Abre teu ouvido Vê se escuta Nossa ideia Só de visita Família Alcateia Duvidaram de nós Agora quem se apresenta Sistema Zona Sul BDA representa Junto com meus manos Só mostrando uma real Pra mim Não tem Vê se escuta é nacional Todos colindindo Pra fazer só uma mão Rap de verdade Vê se o meu irmão Só os verdadeiros Cada um com seu contexto Eu tô bem feliz Por nós tomar esse quarteiro É do chão Linha de raiz O BN é das ruas É do chave Jamal é da loucura Então preste atenção Quando eu escuto esses E.S. No verdadeiro esquadrão No movimento O rap só não se esquece De levantar volume no março Sacudindo a sua casa Explodindo o seu mulher Isso é fato Quando o som é de quebrada Se quer me criticar Veja e faça Nas palavras Não dá nada Escute o som Pra nós é um vírus Penso não querendo a nossa Vai vir mais subindo Da ponta do pé Até o teu cabelinho Os miolhos tão dançando Sentindo o equilíbrio Salve Cruzeiro CRS Aperte o cinto Pra entrar na minha nave Se o jogo é boliche Me chame de strike O gol do ataque Garrincha no passe Ronaldo Fenômeno Vestindo a nine Mesmo sem teu like Eu vou vencer o jogo Cruzado de direita O cinturão de ouro Te levo a nocaute No primeiro round Do beija alô Na multidão Me aplaud Assim eu vou seguindo Vou rasante no voo Porque o choro é livre É 10 a 0 pro flow Sente só o pitch Sei que não resiste Trilha sonora Do BN Beats S O cão entrou Erupção Z Explosão de formação S Foi através dos sentimentos E a arte O talento Pra expor meu pensamento Z S O cão entrou Erupção Z Explosão de formação S Foi através dos sentimentos E a arte O talento Pra expor meu pensamento Coedido no espaço Filotando a nave Jabão é minha sigação Respeita o meu passe Tervoso Pesado Mas com meus aliados Que nem o pescador Já fiz ganho meu roubado Roubado foi somente Quando ouvi o nosso fado Sistema zona azul Te mostrando o nosso lado Potente Não tente Só sente a vibração Sou louco Bem disposto Preparados pra missão Sente adrenalina Bem-vindo ao catéia Tem muitos que querem Nosso tapete Mas não era Sistema zona azul Pode crer Solsfera Vai Solsfera Malandro Então S Vulcão Entrou erupção Z Explosão de formação S Foi através do sentimento Z A arte e o talento Pra expor meu pensamento Z S Vulcão entrou erupção Z Explosão de formação S Foi através do sentimento Z A arte e o talento Pra expor meu pensamento Hatshot Hatshot Aqui é Hatshot Faço os MCs Chegou o seu logoz Eu brinco com fogo Tipo o The King of Fighters Mais insano que o Iori E a Gabi no ataque Chama a tropa de choque Nada pode me parar Eu disparo rimas Como uma gata Não adianta esquivar E nem usar colete Pior que Hiroshima Eu explodo a sua mente Poesia agressiva Assassina em série Na linha do caderno Eu transformo em best-seller Nessa história eu conheço De core salteado Já fui o professor Também aluno reprovado Comandei a tropa Já fui soldado, rasou E hoje vou atormentar Como fantasmas do passado Como o mês de março Eu acabo com o verão Te congelo a espinha No poder da dicção Só aceite o temporal Que te devasta Compondo o sol E no SZS Te arregaça Tecido No meio do lodo E da cachaça Junto e misturado Com a quadrilha da fumaça Não somos jogador Mas o que pesa É o ataque Estilo mestre tri Eminem Talvez chupac Se é povo Nem bota a cara Nem tenta Te orienta Que é o martelo de Thor Que lá da fuça Te arrebenta Somos cria da quebrada Decebente de Utei Como já disse O preto espiria Atropelando o vento tem Então não vem Querer me atrasar Se a rima É uma cajeta Pronta pra te estourar Que entra no teu ouvido Te esporte Tua traqueia Aqui trago comigo Os lobos da quadréia Deixa eu me apresentar Pra quem não me conhece Mister R lá da sul Família SZS S Vulcão entrou em erupção Z Explosão de formação S Foi através dos sentimentos E a arte e o talento Pra expor meu pensamento Z S Vulcão entrou em erupção Z Explosão de formação S Foi através dos sentimentos E a arte e o talento Pra expor meu pensamento Isso é Sistema Zona Sul É isso aí rapaziada Sistema Zona Sul chegando Vamos de som então Vamos de som né Vamos aí É Vamos dar uma pesada Tudo tem uma consequência Né Jamal Agora é lei Vamos de som Sistema Zona Sul Isso aí quebrada Boca do Anjo Tamo junto Mila Cruzeiro Consequência Se aplica numa sequência Verdade que tu mostra Ela sempre se apresenta Realidade feita Nunca se enfeita Eu faço meus planos Estorço malandro Tá na minha veia Sou da favela Criado no morro Com muito orgulho Prazer em conhecer O teu nome é vagabundo Desde pequeno Eu aprendi a me virar Dificuldades eu passei E ainda vou passar se pá Tô viajando Mas tô vendo toda cena Cadáveres se virando Vinhomes se aumentando Protesto toda hora Ainda queimo nossos franzo Porra é complicado mesmo mano Pois eu sei que tô envolvido Com os mesmos rastros que rola Fui eu que fui o burro Que toquei fogo naquela bosta E me filmaram Marcaram meu retrato Incrível que pareça Agora tô sendo procurado Não sei se eu me entrego Escondo ou confesso Mas quem tava lá comigo Eu garoto que eu não entrego Recebo meu castigo Pois eu sei do meu vacio Olha o exemplo que represento Olha a cara dos meus filhos Mas como motivos reais Esse emprego chata demais Conheci o motivo Que acabou com a minha paz Não dá mais Pra continuar Dessa maneira Mas tudo isso O que representa Tu já sabe é com consequência Se aplica numa sequência Verdade que tu mostra Ela sempre se apresenta Realidade feita Nunca se enfeita Eu faço meus planos Esforço O malandro tá na minha veia Como tu tá Já vou bular Mais um mercado pra gente roubar Mais um artigo 5, 7 Pra gente colecionar Não tem emprego pra gente Não tem como se defender Então partiu com meus parceiros Tu já sabe plano B Resistência Ou Fugo sobrevivência Produto disso tudo Eu sou A consequência De um estado imperfeito Estrutura falida Quem sofre no dia a dia Atrás de um prato de comida Quem a polícia não respeita Tortura e humilha Espanca o trabalhador Com fute de quadrilha Com família Servir e proteger Bater e vigiar O monstro tá criado Não adianta reclamar Eu não sei o certo Quanto isso vai durar Na vila tem um monte Querendo entrar no meu louco Eu puxo o cartilho Só por uma dose A escola eu abandonei O que? Só da psicose Entrar pro crime Foi a melhor proposta Páscara perfeita Uma simples fórmula Provisão perigo Eu faço carreira Instinto homicida Esse é meu sistema Pode me criticar O quanto tu quiser Eu aceito o fardo E quantos mais vier Sou produto disso tudo Imagina o vagabundo Eu sou a consequência Da história desse muro O filho da família Embriagada pelo luto Que já não passa fome Enquanto eu tiver no mundo Eu sei sim Que o fim É precoce em fim Que cedo ou tarde Vou atirar em mim Mas até que chegue O dia da notícia Arque com as consequências A fúria da sua cria 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 A consequência Se aplica numa sequência Verdade que tu mostra Ela sempre se apresenta Realidade feita Nunca se enfeita Eu faço meus planos Esforço malano Tá na minha veia Consequência Se aplica numa sequência Verdade que tu mostra Ela sempre se apresenta Realidade feita Nunca se enfeita Eu faço meus planos Esforço malano Tá na minha veia É a favela Bolamento cultural E.D. Salve Consequência Vamos de Vamos de Família Pronto Bom Como é que é Rafa? Agora é lei Agora é lei Agora é lei Não tem ninguém Segura nós Vamos que vamos É Eu chego Paro Penso e respiro um pouco Achou que esse mundo Tá me deixando Cada vez mais louco Afoito Nervoso Pior que o cão raivoso Feoso em si Já é natural Chegou esta feira Muita doideira Pede uma breja Senta na mesa Coloca os mano O que sempre festeja Pede champanhe Hoje um cereja A noite só começa O movimento é cabuloso Os bicho não tem pressa Só querem ficar louco E eu me chapo só um pouco Junto com os meus manos Tentando ser feliz Malandro Esse é o plano Chama aquelas mina Que não valem um real Na moral Tô até naquele ciclo menstrual A maior cara de pau Os bicho pegam E não se acanham Quando você vai ver Te levar o teu dinheiro Bem na manhã Chegou outro dia Uma louca Ainda nem dormiu Na amanhecidão O bicho tá a mil E muito louco De lançar e de loló Enche o rabo de maconha Pra tirar o baquinho Só mais um pra estatisticar Porque agora já era Pode chamar a perícia Ambulância não adianta Malandro já tá perdido Entrou pro crack já era Bicho tá fudido Pra família sobra só lamento Não soube aproveitar Todos os momentos da vida Que é tão bela de ser vivida Pra família sobra só lamento Não soube aproveitar Todos os momentos da vida Que é tão bela de ser vivida Vida de nó é foda Com tudo se enrola Incomoda Família na tortura Filha que chora E o pé na porta Do tráfico que cobra Esposa não aguenta Os blocos da droga Perdido na noite E em sua escuridão Primeira, segunda, terceira noite É caixão Destino previsto Desde o início Não ressuscita Na terceira noite Como Jesus Cristo O vício descontrolado O deixa perturbado Acho o contrário Mas já tá derrotado Sacramentado O final Do nó é da sul Sem mais sofrimento Apenas clique e bum Sem mais correria Na boca Contraindo empréstimos Pra pagar suas contas Dona Maria nem dorme louca Acorrentá-lo foi pouco Uma atitude ou outra Perdeu a partida Do seu filho a vida Não viu inocência Naquele olho que brilha Sorriso que trinta Os olhos estralados Terceira noite É possível Que nos deixa preocupados Que nos deixa preocupados Terceira noite Que que você anda fazer? Sei lá Terceira noite Tá chegando Vamos lá na boca Sábado Noite de rolê Talvez eu saiba o certo O que vai acontecer O bicho embriagado Noiado E mais um pouco Meteu a própria coroa Querendo ficar mais louco Dona Maria se incomoda Com essa situação De não ter O arroz Pra combinar Com feijão É todo dia Dinheiro pra droga Porra Tem que pagar pedágio Pra entrar na sua própria casa É foda Incomoda Não só ela Como os vizinhos Já tentaram internar Só que fugiu Do recito Os joelhos doloridos De tanto Ela orar Pedindo a Deus Pro seu filho melhorar Em voz alta Ela chora Com dor no coração De não ter Deus Saúde E proteção Para o seu filho Que perante o homem Já não vale nada E na terceira noite Amanheceu numa fala A terceira noite Não chega no domingo Saindo fora agora Vamos sair fora de tudo Segura nós Vamos dar um salve Para os skatistas De Porto Alegre Essa aí é dedicada Para os caras Que andam de skate Eu andei em 12 anos Mas tive acidente de moto Não ando mais Mas a música está aí Vou descendo a ladeira Vento batendo no rosto Sem nada Nem joelheira Se cair eu me levanto Eu não me espanto Com buzina de carro Nem de moto Vou na minha Eles na deles Assim não terá o velório Eles o outro rasgado Arrebentando meus catarços Feia Preta furada E o dinheiro está escasso Mas me diz Uma drink Que eu pego e faço Mas menos de longe Que aí fica embaçado Mas é três meia flip Saindo de baluol Chip batendo na canela Isso já é normal Um rolê com os moleque Melhor o meu astral Ainda lembro de quando Só dançava verial De rolê com os moleque Ouvindo uns rap Pulando uns rap Fumando uns pack Tirando meu estresse Me ganhando game Esquece pulando Escadaria Mandando um Ralph E na track Eu mostro desempenho No carrinho Humildade e respeito Vendo meus manos Dando rolê o dia inteiro E a paixão pelo skate Apenas vai crescendo Street na rua Dom Hill descendo A ladeira E pra não cair Não Fica de bobeira Pra uns moleque Skate é brincadeira Pra mim é estilo de vida Que eu vou levar Pra vida inteira É o estilo de vida Que é pra vida inteira E é assim E é assim E é assim que é E é assim que vai ser Skate na veia No coração R.A.P. E é assim que é E é assim que vai ser Skate na veia No coração R.A.P. O street tá no pé Só pros forte Meu irmão Mas na consideração Eu vivo chapadão Pulando escadaria Com cigarro na mão Não tenho medo Então sai da frente Vacilão Porque nós tamo embaladão Estilo largadão Estilo pesadão A manobra vem no pé Slide pelo corrimão Mandando rasgadão Descendo o asfalto Você acha difícil Pra mim é muito fácil Anos de vitória Anos de fracasso Pra chegar onde eu cheguei Não foi nada fácil Conseguindo patrocínio Com meus aliados De um lado tá o skate Lá do outro lado baseado Mas ainda tem o lado crítico O lado crítico errado, né? O lado crítico errado Falam da minha vida Mas não sabem da minha história Sabem do meu nome Mas não sabem da minha glória E pra andar de skate Eu faltava até a escola Porque o rolê Sempre foi da hora O que é que é? O rolê Sempre foi da hora Porque o rolê Sempre foi da hora Sempre foi da hora Sempre foi da hora É assim É assim Sempre foi da hora, né? Tem vontade de andar de carreira Mas vamos estudar Eu só faltei uma vez na escola É assim que é É assim que vai ser Skate na veia No coração R.A.P É assim que é E pra sempre vai ser Skate na veia No coração R.A.P E é assim que é E pra sempre vai ser Skate na veia No coração R.A.P E é assim que é E pra sempre vai ser Skate na veia, no coração R.A.P. Modinha Tchau Preste atenção, vamos falar Hackeando o sinal e invadindo o celular Disseminando a praga Preste atenção, vamos falar O resultado da sequela que se chama Sintomas, sintomas Interrompendo a programação, você é musul comunicado Pegue a televisão se não quiseres ter um infarto Quantos melhores são gastos em obras para a Copa? Quantos hospitais lotados, quantos vivem com as sobras? Então tire a venda dos olhos Quantos barris de sangue extraídos do petróleo Viemos para desestruturar o monopólio Tentando destruir o ódio com gestos implório Transportes fantasmas sem licitações Em uma terra sem lhes recrata de imposições O governo não percebe o resultado das ações Agora veja bem, identifique os vilões Preste atenção, vamos falar Hackeando o sinal e invadindo o celular Disseminando a praga Preste atenção, vamos falar O resultado da sequela que se chama Sintomas, sintomas Com a máscara de gás Filtrando as toxinas Com atitudes a gás Mascarando a mídia Vamos às notícias principais Aquelas omitidas dos jornais Ficando manifesto pelo tempo Protestos Balas de borracha Soldados do governo atropelados pela massa Anarquistas, ciclistas Bancs, estudantes Reivindicam seus direitos Com atos relevantes Agora me diga quem vai pagar o meu cachê Explicitamente, Fortunati vai se fuder Cadê o dinheiro da cultura? Enquanto isso, o crime cresce pelas ruas Copa do mundo é o caralho Higienização, barracos incendiados Fazem luto pelos boys Ignora os favelados Carnapol e futebol Deixa o povo alienado Copa do mundo é o caralho Preste atenção, vamos falar Hackeando o sinal e invadindo o celular Disseminando a praga Preste atenção, vamos falar O resultado da sequela que se chama Sintomas A verdade nem sempre canada de lo que se vê Não fique vulnerável ao monopólio da TV Aqueles que ditam as regras Quem diz o que é certo ou errado Tire suas próprias conclusões Analise opiniões Não seja alienado A verdade nem sempre canada de lo que se vê Não fique vulnerável ao monopólio da TV Aqueles que ditam as regras Quem diz o que é certo ou errado Tire suas próprias conclusões Analise opiniões Não seja alienado Preste atenção, vamos falar Hackeando o sinal e invadindo o celular Disseminando a praga Preste atenção, vamos falar O resultado da sequela que se chama Sintomas 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 Salve Salve Essa é a live Coab Só Rap 14 anos Então, antes de nós chamar A última atração Nós do embolamento cultural A gente tem muito orgulho De estar chamando esse cara aqui Pra estar fazendo um som Sinônimo é resistência Uma pessoa que resistiu Não se integrou Não se entregou de jeito nenhum Lutou pra nós estar aqui hoje Fazendo essa live Então, eu queria com muito orgulho Chamar um grupo que representa O Rap Gaúcho E o Rap Nacional Salve Com vocês BFN É, vida louca Pedindo licença pra chegar Com o que a gente acredita Com a nossa verdade O nosso entretenimento O nosso resgate A nossa luta A nossa dignidade O nosso respeito A nossa resistência A nossa verdade Malandro Coab é só Rap 14 anos Agora é lei DJ Bayur Toda a família Embolamento cultural BFN agradece Muito obrigado A todo mundo Que ficou curtindo em casa Pode soltar DJ Porque com muita dor Muito ódio O coração petrifica Malandro Petrifica O amor é importante Não sei se é de fé Mas muitas vezes Errei Calada, duelei Te orei Já não sabia mais Algo deixaram pra trás Velhos sonhos Velhos amigos de paz E o que não cabe meia Cabe toda ousadia Que brilha mata na manha Quem não queria Se uma chance é pouco O que vale a intenção O louco faz um bolo Briga Toca fogo no colchão A sensação é ter Um minuto de atenção Como receber seu filho Do que já lhe deu tesão A emoção que sente Nunca irá descrever Eternamente Tento dentro de você E que se cruza em ventos Em pensamento As lembranças Não se apagarão com o tempo Que a tristeza Seja enterrada Em alto mar Prevaleça As risadas E o beijo Que seja feito a paz Por quem já derramou sangue Que nosso bang Seja mulher gata E champanhe Melhor da vida Burrifado entre nós Um minuto muda o mundo Se nós pensarmos a sós Que a tempestade Não seja feita em papo d'água Que a vaidade Seja coletiva e pentecada Que seu espaço acabe Quando começar o meu Truque trova Toca na rádio Quem mereceu Quem não venceu Quem se deu Quem não deu Quem entrou no jogo Perdeu Mas não correu Quem venceu o tempo E toda negatividade Solidão amarga Que acaba com a paisagem Vista de longe Sob observação Tem mais um monte Com saudade dos irmãos Os inocentes Que se expõem ao pódio Os inocentes Muitas vezes Se expõem ao pódio Vários episódios Passarão Nova cela Nova mina E a nova reputação Novo ladrão Afogado em outra dívida Sem reputação É isso aí O nosso coração de pedra Chegando devagar Muito obrigado A todo mundo Que acredita No embolamento cultural É nóis Muito obrigado A todo mundo Que acredita No rap Muito obrigado A todo mundo Que acredita Na periferia Irmão Deixa eu molhar A palavra aqui Pumãozinho Velho 38 anos Já o bagulho Cola né É Muito feliz De poder fazer rap Com meus amigos Irmão Com meus irmãos Porque os caras Que estão aqui Foram escolhidos por Deus Não foi escolhido por mim Foi uma coisa Predestinada Foi um caminho Que começou em 99 Há mais de 20 anos atrás E hoje a gente Está aqui fazendo rap E eu me sinto Um alicerce Eu me sinto Uma pessoa Com responsabilidade Eu me sinto Uma pessoa Que quando o rap Me chamou Para vir para a guerra Me chamou Para vir para a rua Ele me chamou Para salvar a vida E quando eu falo De vida Eu não falo De sumidouro Eu não falo De perca Eu falo De essência De verdade De justiça Eu falo Da minha gente Ter dignidade Realmente O que merece E aí Quando eu falo Eles me chamam De louco E quando eles Me chamam De louco Eu escrevo De novo Pode soltar De bem Tire louco Novamente Na cena Se liga Diretamente Do extremo norte Coab Rubemberta Onde tudo começou Em 99 O mesmo Tire de sempre Que tira a vida Da morte Eu canto A vida Sofrida Nascida Na zona norte Nossa quebrada Coab Onde a terra Trepe Onde cresce Que tira E nasceu DFL Eu faço minha parte Cansado De injustiça Doa quem doer A verdade Será dita O mano ali Fez por amor Outro fez por fama Um fala de sofrimento E o outro de grana E não foi a fama Da rádio Nenhum momento Na Globo Foi militando Correndo Lutando Em prol do povo E quem prometeu Acabou pegando Minha vitória É o povo Se organizando Protestando Foco no futuro Não seria fácil Sem luta Seria injusto Rimas Entretenimento Música Informação Organização Favela E revolução Eu voltei Tô aqui E eu luto Luto contra a repressão Liberdade de expressão Denúncia partidária Ostenta a corrupção Aqui é Brasil Terra de bacana Rafael Braga é réu Porque não tem grana E por algumas gramas Enche a cadeia De gente centralizando Crime que cresce diariamente Por Mandela Pelo tio Cleusi Pela poesia livre Que me trouxe aqui Pela família Pela liberdade E na educação Mais dignidade Em cada favela Tinha um embolamento Cultural marginal Resgatando o gueto Em vez de vinho Bala doce Ou lança perfume Que o rap seja Resgate luta E mais atitude Organização do povo Embolamento cultural Unificação perifa Rap nacional Cidade de expressão O que é Cidade de expressão Tinha de expressão Tinha de expressão Música O covarde nem tentou, vaidade apodreceu quem se aventurou Sinceridade traz inimizade, eu sei quem me respondeu quem é de verdade Ufa, velhos sonhos giram em torno de mim, estrategistas querem o meu fim Eu posso até não ser o melhor exemplo, mas dei o melhor de mim todo esse tempo Quantas vezes vi o cara que me desacreditou, o mundo girou, você veio me pedir um favor A necessidade impõe articulação, sede de justiça, cubiça e disposição E a verdade é Tiri Loco transformando o dor em arte Tiri, 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 tô aqui Tiri, 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 tiri Eu voltei, tô aqui. Tem que ficar louco. Malhar. É isso aí, embolamento cultural, BFN, Jefinho, Edinho, Kong, Shaolin, Galo, TH, Dano, DJ Benhur. Vou fazer a última, então, saideira, pra gente encerrar o negócio. Satisfação poder estar aqui, né? Já falei isso. Então tá, vou dizer de novo, pra mim é uma satisfação imensa. E pode soltar, DJ Benhur. Pode soltar, que o fogo é cruzado, hein? Quando vocês saírem daqui, vocês vão se ligar na realidade. Daqui dois anos, tem de novo. Daqui dois anos, tem fogo cruzado de novo. Ideias cruzadas. Ó, ó. Tiri, tiri, tiri do rico por gay, porque chegou nossa vez. Malandro que falou, que pensa, que faz diferença na linha dos três. Enquanto eu trabalho quietinho, cupim já reclamo o recalque do mês. Tiri, mas o Vida Louca que baixa a cabeça que vale por seis. Não late, não faz arruaça, cobrando na praça o que os mano não tem. Nos atacaram com lacrimogênio, querem ver nós de refém. Ai. No Rio mataram Marielle, no Capão Redondo, nosso DJ lá. Polícia que matou formiga, matou tiririca também em Poá. Papo de quem sempre foi autuado, parado de carro, de moto ou de a pé. A guerra não foi declarada, somos resistência, semente da fé. Entre o corte da espada, o perfume da rosa, saudade de quem nos deixou. Entre a verdade bandida, na missão divina, cantada no show. Aqui em Banca Forte, Banca Forte da Norte pra denunciar. Malandro rabisca a história e os que salvem sempre vão se lembrar. Que aqui nosso embolamento cobra do governo. O que não sai do papel, responsa é ter compromisso com o povo. Não procuramos troféu. E o rap resgata da escuridão, salvou seu vizinho com sorte. Sem direção, sem carinho, a flor, o espinho, a vida e a morte. A vida e a morte. Sem direção, sem carinho, a flor, o espinho, a vida e a morte. Muitas vezes na esquina a gente não vê o espinho. A gente não vê a flor. E simplesmente num piscar de olhos. A vida vem e nos janta. Dê valor, irmão, pra quem tá do lado. Dê valor pra quem tá com você. Ame intensamente na vida, pois o amor é importante. E não esqueça. A amizade é uma coisa que vale ouro e dinheiro nenhum compra no mundo. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Muito obrigado a meus irmãos que estiveram aqui cantando. Muito obrigado aos caras que participam com nós da guerra. Muito obrigado a todo mundo que quer fazer a revolução e de certa forma usa o rap como ferramenta. Vocês são foda, irmão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É o fim do bagulho. Valeu, gurizada. É isso aí. Salve, guarda, é só rap. Valeu. Agora é lei. Banca forte da Norte. Salve, tire. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.